Boa noite, Golden Setters. Celso Bastos e eu já estamos por aqui para a gente falar dessa rodada do final de semana da Superliga Feminina, Superliga Masculina. O Celso já vai fazer um balanço, já se passaram 4 ou 5 rodadas. Celso, já dá para tirar um raio-x desses times da Superliga Feminina e da Superliga Masculina? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Golden Setters. Boa noite, Brasil e o resto do mundo, porque a gente tem sempre pessoas do mundo inteiro nos acompanhando, felizmente. Temos até no Japão a audiência. Temos até no Japão. Já veio Golden Setter aqui de Taiwan, Singapura, ali do Sudeste Asiático, bem legal, né? Eu acho ótimo isso, né? A repercussão acaba girando o mundo, vamos pensar nisso, né? Mas acho que dá para tirar umas ideias sim, viu, Vanessa? Acho que a gente consegue já começar a desenhar algumas coisinhas. Um terço do primeiro turno, né? No caso do masculino, o masculino está um pouquinho mais adiantado. Já se foram 5 rodadas, quase metade aí do primeiro turno. Já dá para a gente imaginar quem está ali brigando por... Quem tem fôlego para brigar pelas primeiras posições. Quem prometeu demais e está devendo até agora, né? E quem vai tentar se segurar, porque a coisa está brava para alguns times aí sim. Mas vamos lá, daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre isso. Boa noite, Amoz, Laura, Cauã, Paulo. Obrigada por vocês já estarem aqui. Amoz, inclusive... Ele falou, boa noite, gente. Amoz, torce para o Sesc, RJ Flamengo. Amanhã o Sesc joga contra o Abel Moda Vôlei. Esse Sesc já está embalando, hein, Celso? Já está ganhando os seus jogos, ganhou do Fluminense, ganhou do Brasília Vôlei na última rodada. É favorito contra o Abel Moda Vôlei. Para quem tinha perdido as três primeiras rodadas, duas, nas últimas duas vencer, tira um peso enorme das costas. Dá para o Bernardinho trabalhar com mais tranquilidade. Olha, vou falar uma coisa. Acho que o Bernardo, pelo menos agora, ele já transpira muito, né? Mas naquele jogo útil, quando ele perdeu para a Vôlei, eu falava, ele vai derreter daquele jeito que ele... O jogo contra o Fluminense também, ele estava... Sabe, você fica agoniado com aquela coisa que está acontecendo, mas parece que aos poucos as coisas vão... Porque o time do Sesc Flamengo é um time muito interessante. Falar que ele é favorito, não. Também é muito longe, é muito otimismo. Mas ele é interessante em que sentido? Olha, tem uma boa levantadora. Tem algumas jogadoras que estão começando a render melhor. Mesmo a Bruno Nori, que não jogou tão bem na última partida, mas já está mostrando algumas situações, inclusive, nem tanto na rede. Mas, no fundo, ela praticou uma defesa no terceiro set contra o... caramba, o Brasília, que foi sensacional, com a mão esquerda no chão. Então, já começa a dar uma outra cara, né? A Michele está crescendo em produção, a Jusceli dá uma outra cara para a equipe. Ou seja, o Flamengo vai se ajeitando. E mesmo a Rony, que é uma jogadora que, às vezes, tem uma instabilidade grande, também já está tendo um pouquinho mais de tranquilidade para jogar. E, assim, todo mundo cresce. A Valkyria recuperou. Aí, ela tem aquela coisa da Juliana Gandra, porque você prefere chamar de Juliana Gandra, né? Não, é Juju, mas é que a gente conheceu. Eu ia até te perguntar sobre isso, Celso. Você gosta da formação com Jusceli e Valkyria, né? Duas centrais mais experientes. Ou você traria a Juju, fez dois bons jogos aí com a camisa do Sesc, e deixaria a Valkyria como opção? Olha, no momento, eu não mexeria, não. Está dando liga, sabe? Porque a Valkyria, ela ajuda muito no bloqueio. Ela não é tanto uma jogadora de contra-ataque, principalmente. Mas ela ajuda muito no bloqueio. A Jusceli, ela é, vamos dizer, razoavelmente no bloqueio, mas ajuda muito no ataque e contra-ataque, porque já faz a rede de dois, né? Então, eu acredito que, por enquanto, o Bernardo não vai mexer. Ele vai deixar do que está, vai... E se, e se, tanto a Jusceli como a Valkyria. Se der aquela, outro dia, aquela claudicada, né? Com certeza, a Juju pode entrar e, de repente, até passar a ser uma titular nessa equipe. Bom, então, por enquanto, dentro desse desenho do que a gente já viu, do Sesc e RJ Flamengo, o Sesc, no caso, já fez cinco jogos, certo? Perdeu os três primeiros e venceu os dois últimos. O que que... Como que você imagina esse time lá na frente? Acredita que vai brigar por quais posições? Acredita, por exemplo, que vai brigar pelo top four ou mais para baixo? Atualmente, pelos resultados, não só que o Sesc e o Flamengo têm tido, mas das outras equipes, top four ainda é um pouquinho de otimismo, vamos dizer, né? Mas, vamos lembrar sempre, o ano passado, todo mundo não dando nada pela equipe, a equipe estava, vai com nada, nada dava certo, chegou à semifinal. A questão de quem você tem no banco, e não são as atletas, principalmente comissão técnica, te encorpa um pouquinho mais. Você sabe, atleta sabe assim, em algum momento que eu precisar, ele vai me dar a solução. Isso tanto no feminino como no masculino. Então, você ter um Bernardo, você ter um Zé Roberto, isso te dá alguma segurança diferente do que outras equipes. Não que os outros técnicos sejam ruins, nada disso, mas a experiência, aquilo que eles já fizeram e fazem pelo voleibol. Então, vejo que, possivelmente, a equipe do Flamengo, ela vai estar lá brigando, sabe aquela coisa de sétimo, oitavo, nono, sétimo, oitavo, nono, até as últimas rodadas. Depois, se define. Eu acredito que ela fique entre os oito. Daí, está brigando, lá para ficar, já é um outro departamento que vai... Eu acho, Celso, eu sou mais otimista. Eu acho que esse time briga ali pelo quinto, sexto lugar. Mas aguardemos, né? Aguardemos. Agora tem uma pergunta aqui do Douglas Leite. Celso, o jogo de amanhã é contra o Brusque. Abel moda vôlei. O time aí do Maurício Thomas, um técnico muito competente. É um bom jogo para testar as novinhas? E eu vou te emendar com outra questão. O Sesc perdeu os três primeiros jogos. Aí ganhou do Brasília vôlei, ganhou do Fluminense. Amanhã joga contra o Abel moda, como falamos aqui, é favorito. Depois, eu estava dando uma olhadinha aqui na tabela, aí voltam os grandes confrontos. Vem César e vôlei bauru, vem Pinheiros, vem Gerdau, Minas. Ou seja, uma pancada aí, três jogos importantes. O que significa para o Sesc fazer essas partidas em que eles começam a vencer, em que começam a ajustar a equipe para depois encontrarem esses adversários que estão mais acima na tabela de classificação? Interessantíssimo. Você deu uma sequência, três derrotas. Possivelmente, amanhã fecha três vitórias. Então, você fica 50% de aproveitamento. Lógico, você vai entrar com outras equipes mais difíceis. Mas se nós acompanhamos um pouco o histórico de algumas equipes recentemente jogando, eu não vou colocar a minha fé, não, que vai perder, sim, para o Minas. Não, que vai ser derrotada pelo César e Paulo. Olha o que aconteceu com o Osasco contra São Caetano, que a gente falou na quinta e o que aconteceu na sexta. O São Caetano teve tudo, tudo, tudo para vencer a partida. E não conseguiu. Uma bola. Faltou uma bola. Uma bolinha. E o pior é que ele teve essa bola de volta três vezes. No mesmo rali, o Osasco devolveu três vezes. Ele falou, mas o que está acontecendo? Até uma hora, ele estava falando com a Clara, a Clara falou assim, o que a Keina devolveu aquela bola de segunda de manchete? Tinha uma segunda bola. Quer dizer, teve chance e não soube vencer. Não soube fechar o set. Quando o Douglas pergunta, foi o Douglas que perguntou a questão de colocar as novinhas. Douglas, eu vou ser sincero. Não sei o pensamento do Bernardino, mas vou falar por mim. Eu começo o primeiro set com o melhor time que eu tenho. Sabe por quê? Perder set, tomar muito ponto, nesse momento, para alguns jogos, complica lá na frente. Lembram-se da Superliga passada? Tem time que ficou fora por causa de pontuação? Tem time que foi... O Osasco, Celso, o Osasco e o São Cristóvão Saúde, por causa de um set, fez ou fez os playoffs fora de casa. Perdeu a quarta posição para o Sesc. E aí o Sesc teve a oportunidade de jogar dois jogos dentro de casa do melhor de três. É o maior exemplo que a gente tem. O maior exemplo que a gente tem sobre isso. Então, eu começaria com a equipe, se puder vencer com uma larga pontuação, melhor ainda. Mas tem que vencer. Durante os jogos, a sensibilidade do técnico, você percebe o que está acontecendo do outro lado. Aí você vai colocando uma, colocando outra. Não tira todo mundo e põe para jogar. É um risco muito grande. Por quê? Porque, na verdade, o Sesc está se recuperando. Ele não está com aquela bola toda e fala assim, não, a gente pode perder um setzinho e põe que volta. Não, ele tem que vencer. Por quê? Porque ele vai pegar novas pedreiras aqui para frente. Então, é melhor você garantir aquele pãozinho com manteiga, aquela história de um na mão do que dois voando. Então, um na mão, garante e vai colocando. Eu tenho certeza que o Bernardo vai fazer isso. Se não com todas as jogadoras, mas ele vai mexer na equipe para ver realmente por quê. Quando agora ele vai ter necessidade de mexer jogadoras, mexer na estratégia de jogo, quem saca, quem não saca, quem entra, quem não saca. Tudo isso daí, ele vai falar, bom, nós tivemos três derrotas que eu estava tentando montar uma equipe. Aí, eu acho que eu achei uma equipe. As que entraram, como é que elas se comportaram? E aí, sim, fica até mais fácil para analisar. Eu não colocaria todo mundo para jogar, até mesmo porque, entre aspas, você dá bala para o time adversário. Porque ela fala assim, olha, colocou reserva. Ah, não. Então, é agora que eu vou jogar mais, porque reserva não vai ganhar da minha equipe, não. E o jogo pode se complicar muitas vezes para uma situação... Até porque o time cresceu, começou a ganhar, mas ainda não está no ponto, ainda não está azeitadinho, precisa ainda ganhar muita quilometragem, muita minutagem em quadra. E, como eu falei aqui, tem três jogos depois, casca dura. Douglas falou assim, Celso, era isso mesmo que eu quis dizer. Eu estava falando de botar elas o jogo... Eu não estava falando de botar elas o jogo inteiro, jamais. Não, não, Douglas, é assim, você pergunta. Aí tem que falar para você que você tem consciência. Mas muita gente já fala assim, não, colocar o time, não, mas é bom colocar... Então, você já faz aquela explanação que você fez agora também, está tudo certo. Estamos juntos, cara, estamos juntos. Ó, o Amosca Sesquiano. Acho, inclusive, que provavelmente só faça mudanças se o placar estiver elástico. O time está precisando entrosar muito ainda. Pois é, ainda está só nesse início de caminhada. Agora, Celso, vamos falar de outro time que... Olha lá, olha lá. Perdeu na rodada, os torcedores estão preocupadíssimos. O que dá para sentir já desse Gerdau Minas? Vai continuar no topo, dominando o voleibol brasileiro como foi nas últimas três temporadas? Olha, vamos dizer o seguinte, né? Preocupado. Eu estaria preocupado se tivesse tomado um 3 a 0 dentro do meu ginásio, 25 a 12, 25 a 19 e 25 a 15. Aí eu falava, caramba, eu estava enganado. Mas não foi isso que aconteceu. É lógico. Inclusive, muita gente ficou preocupada com o 5-7. O 5-7, para quem lembra, o Praia chegou a abrir 11 a 4. Eu estava olhando e falei, caramba! Mas daí aquelas coisas, né? Que entra uma pessoa no saque, faz uma sequência de 3, 4 saques, de 4 vira 8. E aí de 11 a 4, 11 a 8, quem está na frente fala, caramba, você errou mais uma, 11 a 9. E aconteceu isso. Aí o jogo se equilibrou novamente. É, o Minas chegou a estar vencendo o Clássico contra o Dentinho Praia Clube de 2 a 1, né? Tinha 2 a 1, estava na frente. Só que aí quando perde, perde por uma diferença muito grande nas parciais. Eu até vejo da seguinte forma. É um clássico mineiro, existe uma rivalidade muito grande, não só entre as equipes, mas também entre as duas cidades. Porque praticamente o Belândia compete em grandeza com a própria Belo Horizonte. Enquanto uma é capital, a outra produz muita coisa, em termos de PIB, etc. era uma mão pra lá. Mas o que é legal disso tudo, o jogo foi bom. O jogo foi interessante. Apesar desse quarto set ter destoado dos demais, mas foi um jogo com muita defesa, com muita variação de ataque, com bloqueio de um lado, bloqueio de outro, com retomada de placar, com abre, busca, vir. Isso foi muito interessante. Então eu não vejo, assim, eu, se eu fosse, se eu fosse torcedor do Minas. Eu não sou. Na verdade, eu não torço pra nenhum time hoje em dia. A última equipe que eu torci mesmo de vôleibol feminino foi Pirelli, nos anos 90. Nossa, Céu, faz tempo. Foi. Não, sabe por quê? Depois eu fiquei meio... Falei, puxa vida, né? Acaba, não volta mais nada. Aí, daí pra lá, eu comecei a fazer o quê? Olhar o jogo e falar, bom, torcer pra quem está jogando bem. Então, o Minas não está jogando mal. Perdeu um clássico. Pronto. Primeiro turno, muita coisa está se acertando. O Praia também vinha de jogos não muito bons. Jogos que ganhava bem o sete, depois o outro caía. Mas o que é importante entender, as duas equipes estão num caminho. Se elas vão decidir o título, não sei. Seria o segundo ano consecutivo. Agora, que elas têm grandes chances, grandes, grandes chances de estarem entre os quatro, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu aposto, minhas fichas, que tanto o Gerdau Minas, como o Dentio Praia, estarão entre as quatro equipes que farão a semifinal e sim. Bom, então, a gente já falou do Sesc e RJ Flamengo, o time que joga amanhã contra a Belmoda Vôlei. O Sesc, no caso, pro Sesc, pro Sesc e pro Celso, não fica dentro do top four. Claro que a nossa análise é pelo que está jogando neste momento, o que mostrou nessas cinco primeiras partidas. a gente sempre tem que colocar esse asterisco bem grande, né, Celso? Grifar de amarelo. Porque se o Sesc chegar em primeiro lugar na fase de classificação, no primeiro turno, lá na frente vão aparecer aquelas pessoas incríveis aqui no chat. Elas estão sumidas neste momento. Elas não estão aqui nos importunando. Mas, então, pra você, Gerdau Minas e Praia terminariam o primeiro turno entre os quatro primeiros. Quem seria a outra equipe? Quem seriam as outras duas equipes? Olha, apesar dos sustos, apesar dos sustos, vamos dizer assim, Sesc e Osasco. Por que eu falo do susto? Vamos começar por Osasco. Osasco foi o... Osasco, por isso que o torcedor, o Luiz Omar de Moura, uma vez falou, eu lembro até que eu estava nessa apresentação do time, ele falou assim, que o Osasco é o Corinthians do vôlei. E é o Corinthians mesmo. Gosta de sofrer, gosta de ganhar por meio ponto de diferença. É aquela torcida apaixonada que cobra demais, mas que também apoia o tempo todo, né? Eu adorei o meio ponto. Quanto foi o jogo? 15 e meio a 15. Mas é verdade. Olha, eu vou repetir o que eu falei na sexta-feira. Quem nos acompanhou deve lembrar. Olha, o jogo começou, eu falei, nossa, não vai ser nem um trator que vai passar aí em cima. Vai ser a fábrica de tratores que vai passar por cima do São Caetano, do Energia de São Caetano. Mas não foi o que aconteceu. A Osasco estava dominando aquele primeiro set, tomou uma virada. Totalmente. Não, até a gente comentou, porque a Smart Zek prefere ser chamada de Mali, né? Parece que ela está... Ela chegou ao Brasil falando que gostaria de ser chamada de Mali, mas na camisa ela usa Smart Zek. Ela é conhecida no mundo inteiro como Smart Zek. Por isso que eu a chamo de Smart Zek. É. Então, ela começa o jogo assim, de cinco bolas que ela recebeu, desculpa, três bolas que ela recebeu, ela derrubou três, fez dois poucos de saque. Então, cinco a zero, só ela fez cinco a zero. Isso daí deu uma moral muito grande. Eu falei, nossa, então não vai ter... De repente o time de São Caetano começa a defender. Sabe aquela coisa de defender uma bola, defende... Aí espirra para um lado, espirra para o outro. Mas tudo bem, está tranquilo, vai levando... De uma hora para a outra, vira tudo. Não é que virou o sete, virou o jogo. Virou o jogo. O time de Osasco não conseguia mais achar ninguém. A coisa estava... Ela complicou-se de tal forma que... A Giovana não jogando porque ela estava com o Covid, né? Então ela vai ficar, inclusive, possivelmente essa semana também não deva jogar. É que o Osasco só joga no dia 29, então ela deve voltar a tempo de se apresentar. Aí, claro, tem que entender como que ela volta, fica um tempo parada, né? Se bem que agora eu acho que nesse momento as jogadoras ficam paradas. Talvez não, talvez fique treinando em casa, alguma coisinha. É que dependendo do seguinte, vai, quando eu tive Covid eu não senti absolutamente nada, eu não tive febre, eu não tive nada. Tem pessoas que têm febre... Ah, depende de cada organismo. Exatamente. Aí, o organismo responde de tal forma. Lembra aquela tocinha que durante muitos meses eu fiquei aqui, ficava... Desculpa, que a tosinha... Você vê, agora está sumindo. Mas começou isso, eu tive o Covid em junho e veio até agora praticamente em novembro. Então tem organismo que demora para recuperar, outros não tem nada. Então vamos ver o que vai acontecer com a Giovana. Aí vem a Quênia. Aí todo mundo fala, poxa, mas a Quênia ela não está bem. Mas a Quênia ela começou a titular. Na verdade, a Giovana foi contratada não vou dizer para ser um apoio, mas num determinado momento ela entraria e a Quênia sairia. O que acontece? Num determinado momento a Giovana entrou e não saiu mais. O que eu lamento nesse aspecto é que o Osasco ganhou. Ótimo. Mas a Quênia perdeu. Mais uma chance. Porque o tempo da Quênia também está passando. Tem uma hora, apesar da matéria levantadora aqui com 25, 27, 30 anos. Sim, mas você também tem que formar o teu celeiro de conhecimento. Você tem que aproveitar as chances. E eu vejo que ainda a Quênia ela está um tanto quanto imatura para assumir a titularidade da equipe de Osasco. não é contra um time forte ou um time fraco, não. No geral, ainda falta ali algumas questões mais de vivência, maturidade mesmo, de jogo, de quadro. Não é de pessoa, de mulher. Não. Dentro da quadra. Então, ela vai ter que buscar isso daí. Mas, no fim, no frigir dos ovos, né, Osasco consegue com a ajuda de todas as coisas que a torcida podia pedir me ganha aquele quinto set de uma forma, vamos dizer, mágica, porque depois que todos os erros seguidos que fez ganhar aquele set, comemorar, tinha que comemorar muito como elas comemoraram. E parabéns, também comentei isso no final do jogo, Vanessa, a atitude do William, faz tempo que o William estava fora do circuito das grandes equipes, e eu o conhecia de algum tempo atrás com algumas atitudes e ele foi exatamente o técnico maduro. Vem aqui, ó, calma que você vai fazer ponto daqui a pouco. A Lorraine, que estava jogando de oposta, daqui a pouco começa a encaixar, não deu outra, começou a encaixar. Olha, sai por aqui, tá vendo como ela está sacando essa posição? Não dá, então ele foi, ao invés de ficar, aí, você errou, já errou, obrigado, mas por que eu errei? O que eu faço para não errar mais? Ele fez exatamente isso, ele foi dando o caminho, ó, faz assim, levanta aqui, o levantamento, foi muito claro que a estratégia de levantamento da equipe de São Caetano, para não encarar o bloqueio de Osasco, que era muito mais alto, foi tirar a bola quase um metro da rede, e pronto, bate para um lado, bate para o outro, bate no dedo, bate, o time do São Caetano foi crescendo, ganhando confiança. Ah, mas então o São Caetano é favorito? Não, não, o Osasco é favorito, mas pelejou muito, foi uma peleja enorme para chegar onde chegou. É importante, pode ser que os adversários diretos do São Caetano não tirem esse ponto do Osasco, São Cristóvão Saúde, e o time do São Caetano já até saiu ali da zona de rebaixamento nesse momento, se a Superliga acabasse hoje, continuaria na divisão especial. Celso, eu queria voltar ao assunto Giovana e Kênia, você falou, a Kênia teve a chance de jogar um jogo inteiro, tinha a chance, a oportunidade de mostrar o voleibol dela, acabou que os torcedores osasquenses sentiram saudades da Giovana durante a partida. Por que que a Giovana está indo melhor que a Kênia no time do Luiz Omar de Moura? Constância no que faz. Então, a Giovana ela derra pouco. É lógico que algumas vezes, principalmente as bolas de inversão, as bolas mais de velocidade, com a Fabiana, principalmente, ela não está acertando muito a altura, mas é uma ou outra bola. Infelizmente, para a Kênia, ela não estava acertando, na entrada, no centro, na saída, e se fosse a pipe, se fosse o ataque de fundo com a oposta, as bolas não estavam chegando. Várias e várias vezes, os jogadores estavam chegando com o braço por baixo da bola para passar para o outro lado, ou a bola passando, ou você parte para a bola mais próxima, a bola vai nas suas costas. Isso daí tira um pouco da confiança da atacante com a levantadora. Imagina só, fazendo aqueles meus exemplos, esdruxos, você tem uma pessoa que está cozinhando na sua casa, se contratou o chefe, você fala, nossa, hoje o jantar é o chefe que está fazendo. Quando você vai comer, a comida está fria, o arroz está duro, a carne está muito passada, está muito mal passada, você fala, caramba, o que está acontecendo? Ah, hoje eu estou num dia ruim, mas é hoje, hoje que tem os convidados, é a mesma coisa que aconteceu. Você treina, treina, ah, hoje eu estou num dia ruim, mas hoje que eu preciso de você, porque eu não tenho nem alguém que possa te substituir à altura. Você era titular, perde a posição, volta para um jogo, porque era um jogo importante, tinha que ganhar. Vamos lembrar, era um jogo que o Osasco tinha que ganhar. Eu não falo obrigação, porque depende muito de como também a outra equipe se comporta. Mas tinha que ganhar, não importa o placar. 3x0, 1x2, não importa, mas por tudo que o Osasco apresenta e investe, precisa ganhar. Então, o que preocupa é o seguinte, a Quênia, quando precisar, o dia que a chefe, a chefe da cozinha, Giovanna, não estiver bem, como é que a Quênia vai se comportar? Eu tenho certeza que o Luiz Omar já conversou com a Quênia, já sentou e falou com ela, etc, etc, etc. Mas, essa responsabilidade, as pessoas também têm que começar a entender, ó, sou eu, não tem outra. A outra está fora, então precisa de me, ah, mas trouxe uma levantadora, mas é, veja, é uma terceira levantadora que quase nunca joga. a confiança está depositada em mim, como é que eu vou trabalhar isso? Todo mundo fala em saúde mental, saúde mental é saber lidar com a pressão. Ah, mas ela tem muita pressão, é lógico, ela está em umas equipes mais importantes do Brasil, isso aqui é o quê? Não, não, tudo bem. Tanto que no jogo contra o São Caetano, Energizei de São Caetano, se não me engano, se não me falha a memória, o Luiz Omar de Moura não fez a inversão de 5-1, ele não usou a Maiana, a terceira levantadora. Não tinha como, o jogo estava complicado para, olha, nesse ponto eu defendo o Luiz Omar, mas por que não dá? Você poderia expor alguém e praticamente inibir ainda mais alguém que está subindo, que vai ganhar experiência num jogo que estava complicado. Quem sabe se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu no jogo contra o São Caetano? Se a equipe de Osasco, as ponteiras, as centrais, a Smart Deck jogou muito bem. Ela teve um momento que ela saiu e entrou a Tifra, depois a Tifra voltou na ponta, foi uma, bom, foi uma salada também que, um monte de coisa. Teve um momento que o Luiz Omar de Mora tirou as duas ponteiras e colocou as duas reservas, eu pensei, meu Deus, o que ele está fazendo? Deixa eu só corrigir uma informação, a terceira levantadora do Osasco chama Mainara, eu falei, Maiana é Mainara, tá certo? É tanta Mai que a gente é Maiana, Maiana, Maihara, Maiana, e como que fica? Eu te perguntei da Quênia, agora vamos para o lado da Giovana, como que fica a cabecinha da Giovana quando, num momento num determinado momento não pode jogar, aí vê que o time não vai tão bem com a outra levantadora, ela se sente ainda mais responsável pelo que acontece fora das quadras? Ah, se não sentir, não tem sangue na veia. Tem o que lá? Tem arco? Tem éter? No sentido de o time precisa de mim, não posso quebrar uma unha, eu preciso jogar todos os jogos. Ótimo! Porque você falou, esse jogo aí contra o Energizei de São Caetano, o Osasco vinha de vitória sobre o Gerdal Minas, imagina você vencer o Minas e perder para o São Caetano, né? Vinha de vitória, tinha a possibilidade de assumir a vice-liderança da Superliga Feminina como de fato assumiu, com a vitória apertada, 3x2, mas assumiu. Então, olha, vou fazer uma comparaçãozinha. O técnico do São Caetano, William de Carvalho, você sabe quantas vezes o William de Carvalho ficou fora de um jogo por contusão? Nunca! Nunca! E o William era um levantador que terminava o treino do adulto, ele ficava fazendo dois contra dois na quadra com o pessoal do Juvenil, atacando, sabe por quê? Ele se cuidava. o atleta hoje de alto rendimento ou ele se cuida ou vai brincar, vai brincar em outro lugar, sabe? Vai disputar campeonato master, vai pra praia pra se divertir, não, porque também se quiser competir tem que estar... Se não tiver juízo, não dá pra... Então, aí, mas eu tenho que me cuidar até mesmo. Ué, você tem que se cuidar mesmo. Quantas vezes a Dani Lins ficou fora? Quantas vezes a Fernanda Venturini ficou fora? A Dani teve um momento, teve um período da carreira dela que ela estava com problema nas costas, então ela não estava conseguindo jogar com tanta frequência. Mas queria jogar, mas queria estar lá, estava presente. Isso que é importante, sabe? Você pode não estar ali com uma... a presença física jogando, mas você está lá assim, vamos embora, pessoal, estamos juntos, estamos ganhando, perdendo, nós estamos juntos aqui. No treino, estou lá também, é lógico, o caso da Giovanna é diferente, que é uma doença contagiosa, não tem como você participar. Mas existem várias formas de você mostrar a sua presença. E o atleta de alto rendimento tem que entender isso. Eu tenho que me cuidar, porque o meu produto é o meu corpo, não é a minha voz. Um tenor, ele não toma nada gelado, nunca ele toma nada gelado. Enquanto ele é profissional, quando ele para de cantar, aí pronto. o atleta vive do corpo. Exceto antes de questões epidêmicas ou pandêmicas que você possa ser atingido, fora isso, você tem que cuidar de si. Sim, tudo é importante. Sabe por quê? Porque hoje também as questões econômicas envolvidas não são pequenas. não é mais aquele tempo em que você jogava para ganhar camisa, de treino, bermuda, meia, tênis, uma sacolinha, você falava, meu Deus, eu ganhei isso. Depois começou a ter passe de ônibus, depois, eu lembro muito bem desse tempo que as coisas aconteciam. Então, hoje não. Hoje, simplesmente, a responsabilidade é enorme e você tem que assumir essa consequência daquilo que você quer ser profissional. Romário, a Quênia tem muito potencial, mas já faz três temporadas que ela está jogando a Superliga e ainda tem as mesmas deficiências da base, principalmente em relação ao jogo com as centrais. A Márcia fala que nessa temporada ela não está fazendo nenhuma aposta em nenhum time. Está tudo muito estranho, segundo a Márcia. A Letícia, ficou muito claro que a Giovana está muito à frente da Quênia. E como bem lembrou aqui o Celso Bastos, como a Quênia era remanescente da última temporada, ela começou a temporada 22-23 como titular do Osasco São Cristóvão Saúde. Mas ela foi dando umas brechinhas, Giovana foi sendo inserida na equipe titular e agarrou essa vaga. Celso, então você coloca o Osasco como top 4, primeiro turno, top 4, e aí vamos falar do SESI Vôleibauru que venceu ontem à noite. Ai, eu odeio esses jogos, eu odeio. Se eu pudesse... Nove e meia da noite? Nove e meia da noite de um domingo. Para mim é uma depressão ficar vendo o jogo fantástico, sabe? Nove e meia da noite, durante a semana, eu já acho fora de questão. Está fora, não existe isso, sabe? É uma coisa que... o produto fica complicado. Eu fiz até uma enquete ontem no nosso Instagram arroba saque.viagem e pensei, vai dar 80% que também não gostam desse horário, ficou quase empatado. Acho que 52% não gostam desse horário, nove e meia da noite de um domingo e 42% gostam. Mas para mim é a mesma depressão de ver fantástico domingo à noite. Ave Maria, ver... quando começa aquela música, pam, 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 para... Nossa senhora, é de linda noite. Ai, que preguiça. Ai, meu Deus, vai começar tudo de novo. Mas vamos lá, Celso. Esse SES, inclusive tem uma mensagem aqui do Romário, falamos bastante dele, né? Semana passada, porque é até curioso a gente analisar o SES e o Vôlei Bauru. Essa é a temporada que eles diminuíram o orçamento e o time está jogando melhor com o orçamento mais enxuto, um elenco menos estrelado, dessa vez não temos nenhuma estrangeira dentro do elenco e eles já trouxeram grandes estrangeiras aí do Vôleibol Mundial. Romário, o time de Bauru, chegou com muito ritmo do Paulista, mas vai sofrer bastante com o crescimento dos adversários no final do segundo turno, porque o time é muito limitado nas extremidades e não tem banco de reservas. Mas tem um técnico também que está acostumado a trabalhar com dificuldade. Vamos lembrar, vamos lembrar, né? Rapidinho. Há 10 anos atrás, República Dominicana disputava contra o Haiti, disputava contra o Panamá e pronto. Hoje a República Dominicana são as reinas do Caribe, fazem uma ótima presença na Liga das Nações, campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. Por quê? Porque tem um técnico que sabe tirar o melhor de cada uma. Mas o time dele não tem muito banco. É paciência. Ele sabe disso. mas vocês viram, repararam, eu vou falar dela outra vez, mas não é porque eu sou apaixonado por ela, é porque a Lorena está descendo a mão na bola. Quem sabe também não foi assim, Lorena, é o seguinte, você é a de dois, você faz a rede de duas. Eu preciso de você. Você tem que se apresentar. Ela cresce, ela enche a mão, ela joga a mão dentro da quadra adversária. tudo isso é uma questão também de conversa. É uma questão de você desenvolver internamente raciocínio, a importância que você tem, o que a gente falou da responsabilidade. Puxa, mas se eu ficar fora, então, se eu não me cuidar e ficar fora, sabe o que vai acontecer? O meu time pode perder. Então, todo mundo cresce com isso. Eu acredito muito, lembra que eu falei do Bernardo, do Zé Roberto, o Marcos que vier que é a mesma coisa. Ele também, já é uma referência. Por que que eu não era falar, pô, aquele cara ali, o time dele é aquele que não era nada e chegou. Como é que é isso? Então, eu vejo que ele tem essa possibilidade de tirar o melhor de cada uma. Mas, por exemplo, a Taizinha ontem jogou bem, jogou mal pra caramba. Jogou mal a Taizinha. Não foi bem. A Karina meio apagada. Mas aí ele começa a mexer, vira pra um lado, vira pro outro, coloca uma, tira a outra. E a Dani Lins segura. E aí que faz falta, né? Vamos comparar a questão do Osasco com o SESI. A Dani Lins segura a onda. Como é que termina o jogo? Uma bola disputada no centro, um passe ruim da equipe do SESI, a bola vai pro centro, disputa a Dani Lins e a central, eu não lembro quem estava, se era a Lara, acho que era a Lara. A Dani Lins empurra a bola, ponto, acabou o jogo. Então são essas situações, são essas atitudes que o time fala, caramba, eu posso contar com ela também. Então eu aposto no SESI, chegando também entre os quatro por causa disso. É um grupo que, se não tem a mesma força com estrangeiros ou com jogadoras muito renomadas, mas está formando um grupo forte. E no voleibol, grupo forte, não vamos esquecer da seleção brasileira nesse último campeonato mundial. O grupo que conseguiu chegar, não foi uma jogadora. E quando a Gabi não estava boa, a Pidaroite ou a Rosa Maria ou a Kizzi de um lado, a Kroga, ela se sobressaiu e acabaram chegando. Eu acredito muito na equipe do SESI por causa disso também. Eu até segurei uma mensagem aqui, SESI, porque o Cauã falou assim, Lorena ontem jogou muito bem, inclusive foi MVP do SESI voleibol. E o SESI deve estar feliz pra caramba. Mas, Celso... Eu também vivi o Cauã. Na hora que eu vi que ela falou, eu falei, ah, ola! O Celso já abriu, viu, gente, um fã-clube da Lorena. Entra lá, prestigia, vocês vão receber todo mês newsletter com a vida da Lorena. Imagina! Ô, Celso, não, mas falando sério, por que você considera a Lorena dentre as centrais, esses novos talentos que a gente tem visto, Julia Cudes, Diana, Lorena e vários outros nomes, Maiane, que joga também no SESI voleibol. Por que você considera a Lorena a mais promissora delas? Então, vamos começar pelo aspecto físico, né? Ela tem 1,96m, é isso? Vou perguntar ao Google. É, eu não lembro, mas chega por aí. Ela tem 1,90m e 1,95m, no mínimo. É isso daí que eu tenho quase certeza. Então, ela já tem um potencial na estatura. Isso só basta? Não. Mas ela tem uma ótima impulsão. Ela sai muito do chão. 1,90m. Ah, 1,90m. Ah, lembra que eu comentei o porquê? Por causa daquele cabelo que sobe mais, né? Ela cresce umas 10cm, quase. Então, ela tem uma boa estatura, ela tem um potencial físico, ela consegue sair do chão. Inclusive, quando o bloqueio é parado, a perda que ela tem de altura do bloqueio em deslocamento ou o salto parado é muito pequena. Então, ela já compensa isso também. O bloqueio dela é agressivo, é ofensivo. Ela põe a mão do outro lado. Ela gosta de bloquear. Só que eu sentia muita falta dela atacando mais. Lembra que toda vez que ela põe mais bola para a Lorena, encha a Lorena de bola. Por quê? Para ela mostrar realmente se ela tem o potencial que a gente vê quando ela está jogando. E agora, eu estou vendo ela aparecer muito mais do que acontecia tanto no Barueri como na Seleção Brasileira. Por que isso? Porque, com certeza, o Marcos também chegou a Lorena e disse assim, Dani, faz a mulher jogar porque ela precisa aparecer. Então, não é à toa que ela foi ontem à MVP. Porque ela jogou muita bola. Ela chamou o jogo para si quando precisou. E ela tem sangue no zóio. O zóio dela, quando ela faz... Ela tem sangue no zóio. E isso precisa, para ser central, precisa ter isso. Precisa querer. E quando toma um toco, vai querer dar toco. E a Lorena me inspira nesse aspecto. Por isso que tornei-me fã dela. Não conheço, nunca conversei com ela, não sei onde ela nasceu, não sei nem a idade dela. Mas simpatizei exatamente por esse tipo de atitude que ela vem tendo em quadra. Ana Maria França, hoje consegui assistir vocês ao vivo. Obrigada, Ana. Um beijo. A Ana que está com a gente aqui, olha, há meses, há anos. Viu, Celso Bastos? Muito obrigada. Douglas, queria muito ver o Kiviek dando chances aos poucos para as novinhas. Ele deve dar, viu? Porque o Kiviek veio com essa proposta. E até quando esteve com a gente aqui no nosso canal, ele falou que a proposta era começar a trabalhar melhor as categorias de base. Já que o César investe tanto na base, agora tem que subir essas meninas da base para o adulto, né? Elas não estavam tendo essas oportunidades quando o time era mais formado por estrelas. Agora, ele vai trabalhar sim essas meninas mais novas, Cauê falou da Leia, como pegou a Leia ontem, parecia uma goleira naquele fundo de quadra. Exatamente. Bom, Celso, então você falou aqui sobre Guerreiro da Minas, Dente Praia Clube, César e Vôleibauru, e Osasco São e Cristóvão Saúde, top e fora para o Celso Bastos nesse primeiro turno da Superliga Feminina. O que é legal do primeiro turno da Superliga é que assim que acabar o primeiro turno, a gente pega os oito primeiros e são os confrontos ali de Copa Brasil, mata-mata. Quem que você acha que termina também ali dentro dos playoffs, dentro do G8? Você já colocou Sesc, RJ, Flamengo. Quem que vem também? Vem Fluminense, vem Pinheiros, vem Brasília Vôlei, vem Barueri. Quem que vem nesse G8, Celso? Olha... Faltam três vagas, porque você já incluiu Sesc, RJ, Flamengo. Vamos lá, Flamengo, Sesc, Flamengo, Fluminense. Se bem que o Fluminense está me decepcionando um pouquinho. Eu coloco a expectativa nesse Fluminense. Mas sabe o que acontece também? O problema que o Fluminense tem também é um problema que um pouco o Flamengo tem, que é um pouco que o Sesi também tem, que é quando você precisa de alguém que vinha do banco para resolver, destoa um pouco de quem entra para quem sai. Mas ele está acertando a equipe. Ele está... O jogo do Fluminense outro não foi um jogo ruim. Foi um jogo muito interessante. Mas é aquela coisa, de repente a coisa não vai... Bruna Moraes trabalhando... Calma, o Die Joy, o Day Joy também não sei. Calma, calma, não é? Também não vai assim, não, tanto prejuízo. Eu acredito muito. Então, vamos lá, repetindo. Flamengo, Fluminense, não sei se que Flamengo, Fluminense, Pinheiros. É uma equipe muito competitiva, Pinheiros. E aí, essa... Vamos chamar a quarta vaga do segundo escalão. Você tem lá os quatro primeiros, agora esses outros quatro. Aí vai ser uma briga boa. O Barueri, que é uma equipe interessante também, que deve ainda crescer. A gente torce para que isso aconteça. O Brasília, que é uma equipe que também pode crescer. Aí você teria, vindo ali, correndo por trás. Blumenau, teria São Caetano, teria Brusque, que mais ou menos completariam esse... Eu não vejo muito Brusque e Blumenau com muita chance para. Eles vão estar brigando exatamente para não voltar para a Série B. O time do São Caetano, exige São Caetano, ele está ganhando uma consciência diferente de jogo. Imagina, a Letícia, uma jogadora que ficou um tempo sem participar, ela jogou muito bem contra o Osasco. Segurou muita bola. Então você fala, poxa, já temos uma jogadora... Aí você vai mexendo com a entrada, com a saída, a levantadora, esqueci, a Micaela, levantadora do... do Energista, não me engano, a Micaela, ela errou muito pouco ela manteve o jogo num padrão muito interessante. Ela colocou todo mundo no jogo e a coisa foi fluindo. E agora tem um técnico que não só pela idade, mas pela história de tudo que ele já fez dentro de quadra, jogando e como técnico, com certeza essa equipe também vai crescer. Então eu vejo que a gente... Eu considero três que já estarem nesse segundo bloco, do playoff, o Sesc e Flamengo, o Fluminense e o Pinheiros. E essa última vaga, essa quarta vaga, aqui vai ser uma briga entre Barueri, São Caetano, a coisa vai pegar um pouco... Maringá, Maringá, Blumenau e Brusque. É, o Blumenau, na verdade, é o time da Superliga masculina, que eu apoiando. Meu Deus do céu! O Brusque, o Brusque, que é de Santa Catarina. Rivaldo, Eteovino, da Silva, as duas centrais da seleção serão a Diana e a Lorena para ele. O Francisco falou, ah, os mesmos times do ano passado, vamos classificar. Ah, mas a gente não... Veja, isso não é demérito. Se a gente pensar bem, pelo menos, a gente tem quatro. Tem liga no mundo aí que você sabe quem são os dois que vão decidir o título. A gente já teve isso no Brasil alguns anos atrás. Você já sabia, na época, lá atrás, né, que o Leites Nestlé seria campeão. A disputa era para ser vice. Osasco e Rio, né? Osasco e Rio. Ah, anos 90, década de 90. Nos anos 90, a gente falava assim, bom, quem vai ser o campeão? Leites Nestlé. Então, a briga vai ser para quem vai ser o vice. Então, quem conseguiria chegar a disputar? Por quê? O campeonato estava praticamente fechado. A gente passou por isso. Foi bom? Não, não foi bom. A gente passou alguns apuros, inclusive em seleção brasileira, muitas vezes, por causa disso. Hoje, nós já temos quatro equipes fortes, já temos uma equipe, uma quinta e uma sexta que vão crescendo. Então, a nossa liga, eu considero uma das melhores do mundo, sim, em questão de disputa e de competitividade. Bom, para a gente fechar aqui, já vamos chamar a quadrinha, hein, galera? Vai ter quadrinha hoje. Deixa eu trazer aqui, Celso. Ah, lembrando, hein, começou já a Black Friday na loja ponto saqueviagem.com.br e aproveite as melhores ofertas do ano. essas ofertas, essas promoções vão até às 11h59 deste domingo, mas tem produto que já não tem quase estoque, hein? Final de estoque, então aproveitem, corram lá. Deixa eu trazer aqui a tabela de classificação, só para dar um cheiro aqui do que nós estamos passando nesse momento na Superliga Feminina. Olha só, temos aí disparado na frente, o Dentio Praia Clube, o Dentio já fez seis jogos, já chegou à metade da fase do primeiro turno, aí temos em segundo, em segundo, terceiro e quarto, os três times estão com 10 pontos, a diferença aí é no número de vitórias e número de setes perdidos e conquistados. Depois, Fluminense, Pinheiros, Sesc, RJ Flamengo e Unilife Maringá. Hoje, esse é o G8, até o Unilife Maringá, o Barueri, se acabasse hoje a fase de classificação e tivéssemos já a definição dos confrontos de Copa Brasil, o Barueri estaria fora da Copa Brasil. Mas olha só, Celso, se acabasse hoje, teríamos na Copa Brasil Praia Clube contra Maringá, Osasco contra Rio, olha só, Osasco contra Rio, Minas contra Pinheiros e César Bulei Bauru contra Fluminense. Seria interessantíssimo aí o chaveamento da Copa Brasil. É, mas eu vejo que vai ser um sobe e desce, mas muitos não gostam, mas as quatro primeiras posições serão mantidas. Pelo menos esse primeiro turno, com certeza. Eu ainda estou colocando muita expectativa sobre o Fluminense. Estou gostando de ver o Maringá e o São Caetano. O campeonato está mais equilibrado que nos anos anteriores, aí de acordo corroborando... Era Maringá que eu estava querendo lembrar e não lembrava. Maringá, Unilife. Eu falei, caramba, é Brusque, aí tem Maringá, isso aí. É, o Maringá lembra, venceu o César e o Vôlei Bauru na primeira rodada. Exatamente. Abriu 2x0 para cima do Pinheiros, depois tomou uma virada. Celso, muito obrigada. Ah, a gente nem falou da Copa, gostou dos jogos de hoje? Os jogos de hoje. Hoje mais cedo eu fiz o Mais Vôlei Por Favor com o Cacá Bizóqui e aí eu fui tomar meu banho para me arrumar para a live quando estava 3x0 para a Inglaterra contra o Irã. E eu costumo tomar banho rápido, meu banho dura 10 minutos, eu não sou daquela pessoa que fica horas no banho. 10 minutos eu já estou pronta. Quando eu voltei, 5x1, Celso. Aí também deu 6x2. parecia Brasil e Alemanha. Exatamente. Gol da Alemanha, gol da Alemanha. Não, foi legal. Os jogos de hoje foram muito interessantes, né? Pensando no jogo de abertura, Catar do Equador, meu Deus do céu, né? Tá vendo? A gente fala assim, a sorte do vôleibol é que tem ponto sempre. Porque tem jogo que você fala assim, sai um golzinho, pelo amor de Deus, para você anima. Ah, mas também, né? Queria que fosse fracasso total quem pensou em colocar Catar e Equador. Ah, o que é ver Catar e Equador? Ontem a gente se reuniu, minha família se reuniu para ver a Copa, ninguém parou para ver Catar e Equador. A gente tinha coisa mais interessante para fazer do que ver Catar e Equador. Não, foi legal. Aí hoje teve o jogo da Inglaterra, depois teve o jogo da Holanda, né? A Holanda vence o Senegal. Amanhã tem a Argentina, meu Deus, eu vou ter que ir para sete horas da manhã. Sete horas da manhã. Duro que não anima muito também, né? A Arábia Saudita, e também é preguiçinha. Agora, o jogo que me animou hoje, não pelo jogo em si, né? Que negócio todo, foi o jogo do... Da Holanda com o Senegal. Não, não. Foi a Inglaterra e País de Gales. Inglaterra, olha eu. País de Gales e... Meu Deus, Estados Unidos. Porque a última vez que o País de Gales disputou uma Copa do Mundo foi quando eu nasci, em 58. Coincidentemente, contra o País de Gales, foi o primeiro gol que um senhor chamado Edson Arantes do Nascimento, algumas pessoas chamam de Pelé, mas não é tanto conhecido por isso, né? Fez seu primeiro gol em Copa. E aí, quando canta o hino do País de Gales, se alguém puder pegar, tem uma mulher que ela canta, mas ela canta aqui, ela... Sabe aquela coisa de Gana? Até me arrepiou agora, sabe? Uma coisa muito legal, porque eles são fanáticos do futebol. Ah, é? Eu não sabia. Não. Eles adoram futebol. Ah, eu achei a seleção bem limitadinha. Não, é ruim. Escócia adora futebol, Irlanda adora futebol, só que são limitados, mas adoram futebol. Em comparação, nos Estados Unidos, não está nem aí, né? Tem lá uma liga, o americano, olha, fala assim, ah, que legal, oba, tudo bem, vamos embora. É isso aí. Amanhã tem mais. Ó, o Rias falou assim, Celso. Ai, gente, deixem de ser chatos, não, programa não é de vôlei, não. Vamos falar de futebol até... Ai, que preguiça. Ai, que chato que você é, Juliano. Rias, Qatar versus Equador, prefiro Baringá e São Caetano. Ai, nossa, Pelo amor de Deus, que joguinho o Mequetrefe colocado para a abertura da Copa. A gente gosta de esporte também, além do vôleibol, a gente gosta de esporte. Pois é, pois é. Até parece que a gente só fala de vôlei na vida, né? Meus filhos jogaram um polo aquático e foram campeões brasileiros várias vezes. Então, tudo bem, tamo junto. Bom, Celso, queria te agradecer. A gente vai falar de Copa, tá? Quem não quiser ouvir sobre Copa, pode ir para os outros canais, né, Celso? Que galera chata. Não pode falar dois minutos de outras coisas que estão acontecendo no mundo. Coisa boba, né? Mas tudo bem, vamos lá. Obrigada, viu, Celso? A gente se fala amanhã, então. Amanhã, deixa eu ver só que horas que é o jogo do Sesc. Adivinha. Oh, meu Deus do céu. É nove e meia. É nove e meia. É nove e meia. É nove e meia. Eu já vi. É nove e meia. Tem problema. É engraçado que eles colocam um monte de jogo no final de semana, aí fica a semana sem jogos, né? vazia. Bom, mas obrigada. A gente se vê, então, amanhã. Amanhã a gente entra logo depois de Sesc, RJ, Flamengo e Abel Moda Volley. Obrigado, Ivan. Bom descanso para você. Bom trabalho. Agora, Golden Setters, até amanhã. E tamo junto. Amanhã tem Argentina, sete horas da manhã. Tchau. Tchau. Um beijo. Se cuida. Chama aqui os Golden Setters. Hoje só tem vaga para duas pessoas aqui na quadrinha, hein? o meu layout. Eu não estou com outro layout para usar hoje de Black Friday. Só estou com esse. Eu só consigo colocar duas pessoas na quadrinha. Bom, já falei para vocês que estamos em Black Friday, mas deixa eu mostrar aqui o nosso site. Vamos lá. Cadê? Deixa eu compartilhar a tela. Já chegaram. Felipe e Romário já esgotou aqui a vaga de hoje. Já esgotaram as vagas, as duas vagas que tínhamos. Então, está rolando, está rolando no nosso site a nossa Black Friday com até 70% de desconto em itens selecionados. Temos aí camisas, temos moletons, temos shorts, tênis também. Quem pratica vôlei e quer comprar um tênis próprio para vôlei da coleção da ASICS, a gente também tem tênis em promoção. Aqui, o site todo, você encontra as nossas promoções aqui na Sabinha Black Friday, é só clicar aqui e aí você encontra todos os produtos que estão em promoção. Por exemplo, esse tênis preto aqui com verde está com R$80,00 de desconto. Todos esses tênis com os quais a gente trabalha são tênis próprios para a prática de vôleibol, tá? É a coleção da ASICS que é própria para vôleibol. Toda a tecnologia desenvolvida é para a prática do vôleibol. Temos squeeze, temos tênis, squeeze, aí é só vocês virem aqui nas próximas páginas para verem todos os produtos que estão na Black Friday. Tem muita coisa, o moletom R$30,00 de desconto, tem camisetas, camisas, tem muita coisa legal, viu, gente? Aproveitem as promoções aí da Black Friday. Como eu comentei mais cedo, tem produto que já tem pouquíssimas, pouquíssimas unidades, então acabou, não tem mais o que fazer, não vamos repor, já são as últimas unidades de vários e vários produtos. São aí os melhores preços do ano até 11h59 da noite de domingo, tá certo? Bom, vamos chamar aqui, eu falei que hoje a gente só tinha dois lugares, não vou conseguir te colocar a moz, peço desculpas por causa do nosso layout. Não posso não trabalhar com esse layout hoje, tem que vender, tem que pagar boletinho, é Black Friday, e comprem as brusinhas aí que vocês tanto queriam, tá certo? Felipe, você tá melhor? Saiu o resultado aí da sua, da Covid? Pois é, menina, deu de novo positivo. Nossa, eu conheço várias pessoas que fizeram, refizeram o exame e deu positivo de novo, curioso isso, né? Mas você tá bem, assim, o corpo? Então, graças a Deus eu tô bem, graças a Deus eu tô bem, a gripe, da gripe eu já melhorei, é, um pouquinho, desculpa, um pouquinho a tosse, mas assim, em relação à semana passada eu tô bem melhor, e quarta-feira, acho que quarta ou quinta-feira eu vou fazer um segundo exame, aliás, um terceiro, e espero poder sair desse, desse, desse regime semi-carcerário, que é complicado, mas assim, sabe, é um período pra você se refletir, sabe, Vanessa, porque assim, eu aproveito pra fazer outras coisas, ler, fazer limpeza de roupa, o que não serve, o que não serve, papel, enfim, dá uma energizada na casa, porque em tempos de muita correria isso não dá tempo, né, mas assim, graças a Deus eu tô bem, aqui na Itália a gente se fala, a gente fala assintomático, que é praticamente as pessoas que apresentam o Covid, mas que não apresentam sintomas, e é isso, ter cabeça boa, preencher o tempo, porque senão você enlouquece, e eu tô pé da vida, porque domingo eu comprei o ingresso pra assistir Quiere, que é bem pertinho aqui da minha cidade, e Scandite, enfim, veio a Azul bem de pertinho, e nada, tive que revender o meu ingresso, mas enfim, vamos lá pra frente. Mas vão ter outras oportunidades, viu, Felipe? Vão ter outras oportunidades. E você, Romário, tudo bem? Boa noite, obrigada por você estar aqui, e você, tem curtido esse seu Sesc? A gente falou bastante deles, né, no primeiro bloco, é com o Celso Bastos, já que amanhã vamos ter Sesc, RJ, Flamengo, e Abel, Moda, Brusque, antes, é o último jogo, antes de uma sequência difícil que o Sesc vai ter na Superliga. Boa noite, Vanessa, Felipe. Então, eu acho que o time melhorou, mas o jogo contra o Brasília não foi um jogo bom, né, na verdade, eu acho que a rodada, só o jogo entre Pinheiros e Baruerico foi bom, porque os outros jogos, nenhum me agradou, assim, esperava mais do Minas e Praia, não foi bom, Fluminense e Bauru também esperava mais do Fluminense, não foi bom, São Caetano e Osasco, quase 60 erros, né, se a gente colocar na balança os dois times, o Sesc, no primeiro set, errou 11 pontos, deu 11 pontos de graça para o Brasília e ainda ganhou com 6 pontos de vantagem, então assim, Brasília não jogou nada, né, tanto que tomou 25 a 8 no último set, então assim, foi bom para ver a evolução do time, mas eu acho que não, foi uma rodada marcada por jogos que não foram muito bons, né. O Brasília nos empolgou naquela primeira rodada contra o Dentinho Praia, e parece que não conseguiu se manter naquele padrão, né, Romário, os últimos jogos dela não foram tão bons. É, parecia, né, assim, que ia dificultar a vida dos outros times, né, mas o jogo contra o Sesc estava muito bagunçado, bolas assim, a Vitória estava fazendo muitas coberturas, defendendo bastante, só que aí o contra-ataque nunca dava certo, né, ela defendia e as atacantes com a levantadora não se acertavam, né, não conseguia colocar a bola de um jeito que transformasse em ponto, né, acho que ficava até irritante, né, porque a gente via uma Libra defender tanto, né, só que aí quando ia organizar o contra-ataque nunca dava certo, né, então assim, era muito, a gente acabou esperando desses times menores, assim, que eles possam fazer uma Superliga melhor, né, só que aí vai passando as rodadas e parece que vai perdendo o fôlego, né, então esperava mais, igual o Fluminense, né, eu acho que, não sei se as três primeiras rodadas enganou, né, porque foram três rodadas teoricamente fáceis, né, e a gente tava falando, nossa, o Fluminense tá ótimo, aí jogou contra o Sesc não foi bem, aí jogou agora contra o Bauru não foi bem, né, que seria assim, confrontos diretos, né, então assim, também não empolgou e se não abrir os olhos vai começar a cair na tabela, né, porque como elas começaram com adversários mais fracos, teoricamente agora só vai pegando confronto direto, né, e pegando times mais fortes, então assim, se não melhorar, o time só vai cair na tabela. É, eu acabei de ver aqui que o Fluminense enfrenta o Pinheiros na próxima rodada dentro de casa, vai ser interessantíssimo esse jogo, acho que era a chance do Fluminense mostrar que não ia ser o mesmo Fluminense da última temporada quando foi bem, mas nos confrontos contra equipes maiores acabou não conseguindo vencê-los, né, acho que só venceu, se não me falha a memória, acho que só venceu Osasco na temporada passada. Sim. Aí a gente esperava pelo plantel no papel, é um time melhor até que o da temporada passada, por isso que a gente criou muita expectativa sobre esta equipe. A galera que não curtiu muito, Minas e Praia, segundo o Paulo, Minas e Praia foi um jogo maluco, puro rachão. A Ana falou que não é muito fã de futebol, mas nos Jogos da Copa ela gosta de assistir, nos Jogos da Copa ela gosta de ver. Também vejo, viu, Ana? O Jonathan, sou fã do Messi, mas infelizmente ele joga pela Argentina e não dá pra torcer pela Argentina, tô com você. Jonathan, não consigo torcer pra Argentina, acho que é o único país da América do Sul que eu não torço. Pros outros eu torço pra todos, até pro Uruguai. Mas Felipe, o Romário falou aqui sobre as decepções dele, né? Ele falou, ele citou aqui Fluminense, citou Brasília vôlei. E pra você, a gente tá quase chegando aí a metade do primeiro turno, do que você viu até agora, pra você, o que ficou devendo até agora? Quem ficou devendo? Olha, Vanessa, pra ser sincero, eu vou falar do jogo que acho que foi a moça de antes que tinha ressaltado Minas e... Foi sábado, né? Foi o Paulo. O Paulo, foi o rachão. Exato. Assim, rachão, eu não consigo dizer rachão porque realmente tem muita coisa envolvida ali, mas assim, é incrível quanto as equipes hoje em dia não apresentem, não tenham essa habilidade, essa capacidade de ter uma continuidade no jogo. Você vê, né? Uma equipe da qualidade, e a gente não tá falando de equipes que saíram, que subiram da segunda divisão e chegaram na Superliga, a gente tá falando de equipes de jogadoras experientes, jogadoras que estão habituadas habituadas a esse sistema, a essa dinâmica. Você vê, um jogo que, uma equipe que abre seis, sete, oito pontos, depois é superado, depois vence, depois perde. Jesus, eu te digo, em um determinado momento, quando o Minas abria oito, sete, oito pontos, eu dizia, pra mim, não tá garantido a vitória, porque, de repente, o Praia ia pro saque, fazia cinco, seis, cinco, seis aces, cinco, seis saques estáticos ali, enfim. Eu, na verdade, assim, não me decepciona, porque eu acho que ainda a gente tá no início de uma Superliga, mas eu acho que o Minas ainda falta muita coisa pra melhorar. O Minas, com a saída, eu acho incrível como, assim, eu conheço, eu sei o quanto é complexo você formar uma equipe, você criar uma equipe, sobretudo quando você é o atual campeão, né, e ainda mais quando a sua levantadora principal, que é uma das maiores do mundo, foi jogar em um outro mercado. Mas, assim, é incrível como uma equipe que, ao meu ver, acho que tenha, né, subsídio pra chamar uma, poder contratar jogadoras de melhor, né, tenha duas centrais, como Thaisa e Gatais, ou seja, um jogo baseado no jogo central e não invista numa posição melhor na levantadora. Eu repito, eu sei que as levantadoras de hoje em dia, você chamar uma jogadora da Europa, às vezes você não tem o, como é que se diz, o, 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 o dinheiro, necessário, enfim, mas é incrível isso. Eu acho, eu, pra te falar a verdade, quando você, antes, estava conversando com, com o Celso, né, falando das, das quatro equipes que possivelmente chegariam, se o Minas, enfim, não, eu não sei não, eu, você não está colocando tanta fé no Minas, Felipe? Não, sinceramente não. Mas você vê, tirando, a gente falou dos quatro, né, falamos de Dentio Preaclube, SESI Vôleibauru, Osasco São Cristão Saúde e Guerdau Minas, você vê alguém melhor que o Minas, essa galera que está abaixo do Minas? Olha, por exemplo, o Minas tem que abrir o olho com o Pinheiros, o Minas tem que abrir o olho com o Barueri, abrir o olho com o Fluminense, são equipes, são equipes perigosas, são equipes perigosas, são equipes que, outra coisa, o Minas, é uma equipe que onde as ponteiras, você não vê uma ponteira, outra coisa, um sempre, ressaltando a questão do Minas, esse jogo sempre muito baseado nas centrais, as ponteiras, né, você não vê ponteiras conhecidas por serem ponteiras que coloquem a bola ali, né, você vê uma Pridarote, talvez seria, mas a Pridarote último jogo, um desastre, a Pridarote é aquela jogadora que joga sim, joga não, joga sim, joga não, joga sim, joga não, e as outras, a Penha, por mais que tenha feito uma Superliga passada, tendo um bom rendimento na recepção, não é um jogador confiável, eu, eu acho, não é um jogador confiável, né, a Luísa, tem um bom potencial no ataque, não é um jogador confiável, a Priscila Souza, não é um jogador confiável, então assim, Minas tem que fazer um trabalho muito, tem que se fechar bem, treinar bem, esperar alguma, alguma força divina aí, porque realmente, eu acho que tem, correndo sérios riscos, que tem equipes assim, que talvez no papel não sejam melhores, mas que são muito perigosas para esse Minas, para esse Minas, é o meu ver, sem falar no Dentio, né, o Dentio, eu acho que está infinitamente melhor do que o Minas, no Mundial, por exemplo, eu acho que o Dentio, ele teve um grande azar de cair numa chave um pouco mais difícil, mas se fosse o contrário, o Dentio ia para frente, teria possibilidade de ir para frente muito mais que o Minas, porque o Minas, com essa formação, pelo que está jogando, com essa descontinuidade no jogo, eu não vejo que o Minas tenha tanta chance com os times europeus, gente, a gente vê os campeonatos aqui, né, elas vão jogar com as melhores equipes da Europa, né, da Turquia e da Itália, eu, sinceramente, não vejo muito, né, ao meu ver, espero que melhorem, né, porque realmente ali por trás tem todo um investimento, né, tem todo a, e também pela Thais e pela Carol Gataz, né, porque eu gosto muito delas e a gente tem tosse sempre, mas está difícil o negócio ali, viu? Olha, Romário, o Júlio falou assim, o Romário acaba, Romário, acaba com o Felipe, ele está agungando, a pena, eu não deveria nem ler essa mensagem do Júlio, viu, Júlio, porque você está aqui me difamando no chat, mas eu gosto muito de você, você é legal, e já li a mensagem para o Romário, Romário, você concorda com o Felipe, você também não bota muita fé nesse time do Minas, ou você acha que vai acontecer que nem na última temporada, nas últimas, né, começa irregular, começa com a torcida não acreditando tanto na equipe, chega lá na reta final, o time voa. Não me gongue não, viu? Não, então, Vanessa, tem um ponto, né, tinha uma crise, né, assim, se a gente for olhar as peças do Minas, realmente, acima mesmo da média, é a Thaísa e a Gatais, as outras são jogadoras boas, mas não são jogadoras, assim, super jogadoras, né, tinha até um comentário antes falando assim, eu acho que foi hoje de manhã, na verdade, que aqui, se ela não consegue virar bolas empinadas, e nem quando a Priel desperde a precisão, ela só consegue virar as bolas quando são bolas aceleradas, e assim, em boas condições. Quando o passe começa a quebrar, como quebrou no jogo, não vai, a gente já, a gente já viu isso, e se a gente for pegar aqui, se ela fez uma vinda, é ótima, só que no Mundial ela foi caindo, e até agora ela não se reencontrou ainda, espero que ela se reencontre, mas até agora ela não mostrou, e é muito curioso, porque ela e a Priel desentravam sempre nas inversões, então assim, falar que entrosamento não dá pra ser desculpa, porque as duas eram as reservas, né, até aqui se pegar titularidade, então assim, jogaram muito, treinavam juntas sempre, né, então tá faltando ali, e eu acho que o problema vai ser esse, né, será que a Priel dizia já que vão conseguir fazer o que a Macris fazia? Eu acho que não, porque a gente lembra que a Macris chutava a bola do meio da quadra, o passe mesmo quebrado, ela deixava as ponteiras no simples, né, a Daroyt e o Zói viravam muitas bolas no simples, mesmo quando o passe quebrava, e agora não é, a gente viu no jogo passado, a Daroyt com muita dificuldade, saiu com 12% de eficiência no ataque, que é baixíssimo, porque ela tava pegando muito duplo, né, assim, não tava tendo bloqueio simples pra ela se virar, então assim, sempre tinha um bloqueio duplo pra amortecer, pra bloquear, pra ajudar a defesa, então assim, eu não sei se esse Minas vai crescer, né, eu acho que aí vai passar muito pelas levantadoras que o Nicola vai fazer, se vai colocar Jack, só que se colocar Jack a gente sabe que ali fica um, uma paralela aberta, né, porque a Jack mal passa a mão ali da rede, a gente via no Barueri, né, então assim, vão todo mundo jogar pra cima da Jack, né, não que a Prieldi seja, nossa, muito alta, só que a Jack é mais baixa ainda, né, eu acho que ela é mais baixa que a Naêmio, é da mesma altura, então isso vai prejudicar muito o time, né, e, eu não sei como vai acertar também, porque o time não tem banco, né, a Pris Souza entra pra passar e acaba quinando, e aí tem a Luísa, né, só que ela é muito nova, né, ela entra em umas partidas, ela vai muito bem, só que aí tem outras que ela vai e aí comete erros bobos, né, ataca na rede, ataca pra fora, porque é da idade também, né, ela ainda tá em formação, então assim, quem é que vai entrar pra mudar a história do Minas? A única peça que tem ali é a Júlia Cudes, né, que, só que assim, se ela é entrando, quer dizer que a Thaís e a Gataí estão muito ruins, né, então isso significa um problema, porque a Júlia, por mais que ela bloqueie bem, ela ainda não tem um ataque forte, né, pra chamar o jogo. Então assim, acho que vai ser, esse Minas vai ser o que mais tem uma dor de cabeça ali pro Nicola das últimas temporadas, porque pra ele acertar esse time vai ser muito difícil, né, e como o Felipe falou, se não abrir o olho, Barueri, Fluminense, Pinheiro, qualquer um aí tem chances de ganhar, né, principalmente em uma Copa Brasil, por exemplo, que são jogos ali diretos, então assim, um jogo que o Minas fizer abaixo já pode custar ali a sequência na Copa Brasil, por exemplo, né, que são jogos mais diretos, né, então assim, eu não sei se esse Minas vai conseguir se reerguer como o das outras temporadas, porque tinha uma Macris que crescia, principalmente em jogos de decisão, né, e agora a gente tem a Priéldes e a Majá que, pelo menos pelo que eu vi, bastante inseguras, né, até o começo agora da temporada. Mas em contrapartida, Vanessa, sabe o que? O ponto positivo dessa questão do último jogo é que, não obstante toda essa situação de indefinição de quem levanta, quem não levanta e tal, elas perderam de 3 a 2, né, contra a equipe melhor estruturada, talvez a equipe com maior investimento e tal, então assim, dos males ou menor, né, assim, às vezes você critica muito, mas elas não perderam de 3 a 0, 25 a 15, 25 a 10, 25 a... Você perdeu de 3 a 2 com possibilidade de ganhar, mas está uma equipa ainda um pouco bagunçada, eu acho. Mas que mostra também... É que foi uma sequência complicada também, né, elas vinham de derrota para o Osasco e São Cristóvão Saúde e já enfrentaram o Dentio Praia Clube hoje, os dois primeiros colocados. O Celso até comentou no primeiro bloco, o Felipe, sobre essa questão, ele falou, olha, se eu fosse torcedor minas-tenista, eu estaria preocupada se tivesse perdido de 3 a 0, mas foi um 3 a 2. Exato. Pode seguir, Romário. Deixa eu só pedir desculpa ao Diógenes, ele acabou de entrar. Gente, hoje, como eu só estou com esse layout, esse layout só acaba em três pessoas, eu não estou conseguindo colocar mais pessoas, mais Golden Setters na quadrinha, acabei colocando o Felipe e o Romário que foram os primeiros a entrar, desculpa, Diógenes. Tá? Por isso, gente, eu não estou... O Amós também já veio aqui, estou com um layout hoje limitado só para três pessoas e eu preciso vender brusinha, preciso bombar nessa Black Friday. Diga, Romário, desculpa. Mas esse resultado, por um lado, também mostrou muita incompetência do Praia, como foi no Mineiro, porque todo mundo apostava que o Praia ia ganhar o Mineiro e o Praia perdeu para o Minas com as jogadoras chegando cansadas do Mundial, sendo que o Praia já estava ali com a maioria das reservas que todo mundo fala que as reservas do Praia é um time B que pode jogar a Superliga e quando o Praia precisa, dificilmente, né, a gente vê algum resultado. Então, assim, o Praia, eu acho que era a expectativa de ganhar o Mineiro, não ganhou e é agora mais um jogo, assim, que poderia ter vencido o Minas, porque o Minas estava uma bagunça ali e não ganhou. E eu acho que passa também o fundo de quadra do Praia, né, a gente vê que as Líberos não conseguem sustentar o fundo de quadra, é incrível, né, tanto a Sueli como a Ju Perdigão, às vezes elas são alvo do saque, sendo que tem a Braille Martínez e o adversário prefere sacar nas Líberos do que na Martínez com seus dois metros. Então, assim, que todo mundo questiona, né, como é que o time que tem o maior investimento tem Líberos tão fracas, porque se a gente for pegar os cinco primeiros ali, talvez o Praia é o que tem as Líberos mais fracas, né, e não conseguem evoluir. E eu lembro que a Ju Perdigão, quando ela estava no Pinheiros, eu acho que antes, que depois ela foi para o Praia, ela estava jogando muito. Aí todo mundo falava, né, nossa, ela vai chegar no Praia, vai pegar logo a titularidade da Suelen e vai dar o nome. E a gente não vê isso. Viu uma oscilação entre ela e a Suelen e a Laís, que o Praia dispensou, foi para o Barueri, ficou como terceira melhor passadora da Superliga. Agora foi para o Sesc, que está lá no top 6 entre as melhores passadoras, bem à frente da Ju Perdigão e da Suelen. Então, o problema parece que é do Praia, né, porque a Laís saiu e deu nome tanto no Barueri como agora no Sesc, né, então assim, é muito questionável, né, o Praia sempre com esse maior investimento, só que a gente não vê o time mostrar realmente assim, nossa, o Praia tem o maior investimento, está mostrando ali dentro de quadra, né, eu acho que falta um pouco isso. Por um lado, eu também concordo com o Felipe na questão ali, que talvez se ele estivesse no lugar do Minas, no grupo do Mundial, talvez elas conseguissem até passar, mas elas caíram logo na chave mais difícil, né, eu acho que vai ser muito difícil, mas eu espero que elas joguem melhor do que elas jogaram no Mundial passado, que a gente tinha tantas expectativas, né, talvez agora, por estar em um grupo tão forte, que é mais forte do que o ano passado, talvez não tenha tantas expectativas, e elas consigam jogar melhor, né, porque eu acho que também tinha muita pressão temporada passada, que todo mundo falava, o time do Praia vai conseguir passar para a semifinal, não sei se isso afetou o time, não deveria, porque é um time grande, né, mas talvez agora, sem essa tanta pressão, elas consigam se desenvolver melhor, né, assim, para jogar, mas eu acho que o Praia também está devendo. Agora eu vou dizer uma coisa para você, viu, Anissa, os patrocinadores da equipe do Bernardo, ali devem ter uma entrada de dinheiro muito grande, né, porque você, veja só, é um patrocinador, o patrocinador na verdade, Felipe, é o Grupo Arcon, e o Grupo Arcon tem todas essas marcas, vocês entrarem no site deles, lembra da Unilever? Ah, entendi, no Rio, então lembra só, Anissa Lay também, teve uma temporada, o Romário certamente se lembra, que a Fabi usava em cada jogo uma camisa diferente, uma marca da Unilever, era muito legal, o Zodoro, além disso, também tem as duplas de vôlei de praia, recentemente sediaram, sediaram o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, é um baita investimento, o Dentrio Praia Clube, é o Dentrio, traga o Mundial para nós, traga o Mundial de quadra, para a gente, eu confio em você, eu confio em você, Dentrio, eu acho que o Dentrio é o que vai trazer o desafio para essa Superliga. Eu lembro do Osasco, Vanessa, na época da Nestlé, que teve uma temporada que elas tiveram umas quatro, cinco camisas diferentes, cada uma de um produto diferente. Um produto de passatempo, lembra quando foi o Dia das Crianças, elas jogaram perto do Dia das Crianças, na Páscoa, com uma camisa desenhada, com caricatura das jogadoras, ficou muito bonitinha, o nome delas, o apelido delas atrás, assim, nas costas, apelido de criança, teve Páscoa, um monte de ovo de Páscoa, na camisa. Agora, Vanessa, antes, visto que o Romário tinha falado antes da questão das líbeiras, duas coisas. Ah, só um minutinho, Felipe, a gente já vai entrar nesse assunto, porque teve o Golden Setter aqui falando que a Laís é a melhor líbeira da Superliga, mas como o Romário falou sobre isso, queria fazer uma rodadinha sobre essa questão. O Amoz, que é sesquiano, eu acho que essa temporada já é do Praia. Você acha que os outros times, Felipe, podem crescer? Osasco, Minas, SESC, SESI, e brigar por esse título de 2022-23, ou o Praia vai conseguir o bicampeonato da Superliga tão sonhado, que, olha, eles estão batendo na trave há temporadas já. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Praia é uma boa equipe, é uma equipe muito forte, mas a gente também tem que lembrar de uma coisa, gente, o Praia não tem essas ponteiras definidas. a Vanessa e a outra menina, desculpe, a Lourinha, a Caciele, desculpem, elas são boas jogadoras de fone de quadra, mas não são jogadoras que pontuam. Aí, de repente, elas vão em crise na questão da pontuação, não colocam a bola no chão. Aí o Paulinho Coco, o que faz? Coloca a Tainara. A Tainara é uma jogadora que ela é muito forte no ataque, mas ela não é forte na excepção. aí acaba não passando bem, o ataque cai, aí a bola vai mais para a Eli Martínez, aí a outra equipe se adapta no bloqueio, entendeu? Então é toda uma cadeia. É uma equipe muito forte, mas é uma equipe que tem pontos fracos. Eu acho que uma equipe que pode incomodar se realmente os astrais, a astrologia, a judaia, tudo. A energia. A energia é o Osasco. Eu acho o Osasco uma equipe pesada no ataque. Agora, por exemplo, com a Natinha que está jogando, para mim, a Natinha é melhor. Para mim. Os jogos que eu vi da Natinha nos últimos jogos, ela deu um show. O que ela levantou de bola e tal. E eu acho que o Osasco e o SESI. O SESI pode, porque o SESI imprime muita velocidade. Obviamente, essa questão da recepção funcionando, a Dani empinando bola e tal. Mas o Praia está como o favorito. Mas, eu repito, eu vejo algumas deficiências no Praia. O Praia não tem uma ponteira que passe e derruba a bola no chão. Caciele e a Vanessa são jogadoras que sacam bem, recepcionam bem, defendem bem. Mas uma ponteira tem que botar a bola no chão. Elas não são ponteiras de fazer 15, 20 pontos por partida. Não são. A menos que vocês me provem o contrário e tal. podem fazer num jogo ou outro, mas não são. E aí, se tiverem dificuldade na ponta, aí o Paulinho vai ter que fazer toda uma mudança tática na equipe. Entendeu? Na minha visão. E na sua, Romário, você acha que essa Superliga já é do Dentio Praia Clube? Ou você aposta que elas possam ter rivais mais pesados ali na reta final? Então, Vanessa, já tem três temporadas, que a gente começa a Superliga falando que a Superliga é do Praia e até agora elas não ganharam. Já tem três que elas não conseguem nem Copa do Brasil e nem Superliga. E assim, eu acho que o começo da Superliga passada o time estava melhor do que esse. Assustava mais do que esse. Teve até alguém falando que você está falando do Praia, o Praia ganhou do Minas. Só que a gente está falando aqui que o Minas está com muita dificuldade em decidir suas levantadoras titulares. Então, assim, a obrigação do Praia era ter vencido de 3x0, 3x1. Teve um 7 que o Praia colocou 14x6 no Minas e ainda perdeu 7. E assim, para o time do Praia, o elenco que a gente tanto fala, não era para tomar uma virada de 8 pontos. Como é que você coloca 14x6 e você toma uma virada? Assim, é impensável, né? Então, eu acho que tem que esperar mais um pouco, porque eu lembro que a temporada passada estava ótimo, ganhando de todo mundo. Quando fez o retorno, aconteceu o quê? Tomou 3 derrotas seguidas, Sesc, Minas e Osasco, eu acho, né? Tirando aquela derrota do Barueri quando voltou do Mundial, só que aí todo mundo falou, não, as jogadoras estão cansadas, as jogadoras estão cansadas. É, pré-natal. Isso, aí quando chegou o final do segundo turno, aí perdeu 3 jogos seguidos. Então, assim, não dá para contar a vitória agora, porque os outros times vão crescer, né? Por exemplo, como o Felipe estava falando, o Osasco. O Osasco ainda tem muito a crescer, né? Com a Giovanna ali, que eu acho que ela tem que se atituar, pode, o Minas talvez cresça, o Sesc pode crescer igual, cresceu temporada passada no final, então assim, não é garantia que o Praia vai ganhar. E fora que, se a gente pegar o histórico, jogadoras ali no Praia não costumam aguentar a pressão da final, né? Porque a Anny mesmo, já umas duas finais, que ela sai zerada em final, a Martins muito amortecida, então assim, a gente não sabe como é que elas vão chegar em uma final agora, com a pressão do elenco ter sido todo renovado, não trazer títulos, como é que elas vão ser na próxima final? Porque vai ficar marcado, né? Se elas forem para uma final novamente e não ganharem, vai ficar taxado como o time que fracassou. Então assim, a pressão vai ser muito grande, como é que elas vão lidar numa final? Tem tudo isso em jogo ainda, né? Então eu não sei se dá para falar que o Praia é o campeão. Eu acho que elas são fortes candidatas, mas eu acho que ainda está em aberto. Vocês até estavam falando sobre Minas e Praia, eu lembrei de uma questão, em grandes jogos, o Praia não costuma jogar bem contra o Minas, parece que sente, né? O Minas já entra com aquela força mental de campeão. Agora vamos falar das Líberos, mas antes, deixa eu dar uma mensagem aqui do Tiago, não sei como ele me achou. Ele, boa noite, pessoal. Vanessa XIXIXANA, descilamos na mesma ala em 2019. Que bom encontrar o canal de vocês que venham dicas para o meu cravado. Um beijo, Tiago. XIXANA, quem torce para a escola de samba XIXIXANA aqui em São Paulo. Minha escola é uma tristeza, vive, vai para o acesso, sabe para o especial, vai para o acesso, sabe para o especial, não é fácil torcer para a XIXIXANA. Mas vamos falar agora, Felipe, das Líberos. A galera aqui, pelo que eu vi, o pessoal está... Antes de entrar nessa questão do Líbero, Vanessa, desculpa, eu não sabia dessa história que você desfilava pela escola de samba. Olha, Felipe, não assiste as nossas lives. Eu desfilo, eu gosto. Quer dizer, agora eu não desfilo mais. Acho que a minha última vez que eu desfilei foi em 2019. A XIXIX fez uma homenagem para o Arlindo Cruz. Foi lindo o samba. Quando eu escutei, eu falei, eu preciso desfilar nesse ano. Mas é muito cansativo. Quem já desfila sabe. A fantasia pesa, o chapéu pesa, o sapato aperta. É muito sofrimento. Você coloca na balança, você vai chegando numa certa idade e você fala, quer saber? Não quero saber mais disso, não. Assista de casa. mesmo. Não, eu vou para o sambódromo. Opa, eu decoro sambas, eu canto lá, eu faço, eu me divirto. Mas a galera aqui viu, Felipe? Oi. Os nossos golden setters, a maioria elogiando a Natinha. Para você, a Natinha é a grande líbero dessa Superliga? Até o momento, né? É, até o momento sim. Eu, pelo menos dos jogos que eu vi, ela foi um diferencial. Ela foi um diferencial para o Osasco, né? Eu não falo para a equipe adversária, porque às vezes tem a líbero que faz a diferença para a equipe adversária. Ela fez a diferença para o Osasco. Uma outra líbero que eu estou gostando muito... Sabe o que me impressionou, viu, Felipe? Só te cortando, desculpa. A Natinha pega muita quadra ali no Osasco. O último jogo que eu vi... Contra quem? Elas jogaram no Liberate? Esqueci já. O último jogo delas. Minas, não? Ah, foi Minas? Contra o Minas. Não os Asco foi. Foi Minas. Teve um set que eu resolvi ver da parte de trás, né? Do time. E aí você consegue enxergar melhor a disposição das jogadoras, assim, na linha de recepção. Ela fica com metade da quadra. A Gleice e a Miqueia White ficam dividindo o outro quadro, assim, da quadra do Osasco. É. Ela, não. Ao meu ver, até agora, eu acho ela a melhor líbero. Uma outra que eu gosto, que eu estou gostando, que eu sempre gostei, da primeira vez que eu a vi, é a menina do Pinheiros, eu acho. A Lelé. A Kika? Não, não. Desculpe. A Lelé. É do Fluminense? A Lelé Fluminense. Nossa. Eu gosto muito daquela líbero. Eu acho ela muito corajosa. Uma menina muito jovem, mas muito corajosa. Não tem medo. Eu acho que o líbero é isso. O líbero não tem medo. Ela é de enfrentar a bola, de levar pancada, de, entendeu? Ela levanta muita bola. Essas são as que eu destacaria atualmente. A Nayemi, gente, a Nayemi é assim, eu acho muito boa a Líbero, mas a Nayemi também tem uma questão, né? A Nayemi está jogando numa equipe onde, gente, não é fácil. Você jogar como o Líbero, né? Você está, como é que se diz, preocupada com a sua área de competência e, ao mesmo tempo, saber que é o seu lado, você tem que também estar atento ao seu lado, porque você sabe que a bola ali pode resvalar, você, né? Assim, é muito complicado. Então, às vezes, as pessoas, às vezes, eu vi muitos torcedores aí metendo o pau na Nayemi, porque ela não estava jogando bem. Na seleção, ela jogou bem, porque do lado dela tinha uma chamada Gabi Guimarães, né? Então, assim, ela e Gabi Guimarães, elas tomavam a quadra. Uma outra coisa é você jogar com outras ponteiras que não têm a mesma eficácia nesse fundamento, né? E uma outra que eu gostaria de falar, mas um pouco, que eu vejo o exato contrário, é a Suelen. A Suelen do Praia. Nossa, depois daquele 2017, que ela ganhou o prêmio de MVP do Grand Prix, do velho Grand Prix, né? Quanto ela caiu de rendimento, né? Alterna. Jogos bons, né? E tal. Tem um toque maravilhoso, como o toque, né? A defesa de toque é maravilhosa. Mas, nossa senhora, quanto caiu de rendimento. Eu acho, né? De fato, como o Romário falou antes, aí tem essa indefinição ali, né? Entre ela e a Perdigal, quem entra, quem sai, quem sai, quem entra. Enfim. Mas, eu destacaria essas. Destacaria mais do ponto positivo. A Leia e a Lele. Curiosamente, fala da Leia. Você falou da Natinha e da Lele. Leia também tem que entrar nesse bloco, hein? Leia, como curiosamente comentou aqui, está dando equilíbrio por esse César e Volei Bauru. Eu até comentei no primeiro bloco com o Celso Bastos que a gente nem fala mais da linha de recepção do César e Volei Bauru. Romário, a gente falou quantas vezes da linha de recepção do César e Volei Bauru na última temporada. Aliás, nas últimas. Era um tormento. Era o ponto fraco, né? E agora... E o pessoal de Minas deve estar retado, né? Porque, assim, a Naeme, temporada passada, assim, eu acho que ela fez uma temporada melhor que a Leia. Só que a troca agora parece que não... Não que a Naeme esteja jogando... Não esteja jogando bem. Só que a Leia está jogando bem mais, assim, do que ela jogou temporada passada pelo Minas. Pelo menos o que eu estou achando. Passando melhor, defendendo... Tinha umas bolas que ela estava subindo, assim, o tempo todo. As jogadoras do Fluminense atacavam e parece que ela estava com um bate mais forte porque não vai cair. Tem uma sequência de defesas, assim, que ela estava passando e, tipo, passando o saque da Elina, que é um saque muito forte, né? Na mão, assim. Então, a Leia, eu acho que ela está jogando bem melhor que ela está jogando na temporada passada no Minas. Por outro lado, a Naeme, eu acho que ela caiu um pouco, assim, de rendimento. Eu entendo que passar com ponteiras que não sejam tão fortes no passe complica um pouco, mas se a gente for pegar todos os times grandes, a maioria está com esse problema. Por exemplo, o Praia tem a Braille. Então, assim, a Libra tem que passar mais que a Braille. No Sesc, a Laís tem que passar mais que a Perry. No Bauru, a Leia tem que passar mais que a Taizinha. No Barueri, praticamente, tem momentos que está passando em dois, Paulina e Mare Paraíba. Então, assim, a maioria das Libras estão enfrentando esse mesmo problema, né? No Osasco, como você falou, a Natinha, muitas vezes, está jogando a Miqueia ou a Gleice para cima da linha. Então, assim, só que a Naeme, eu acho que ela precisa um pouco mais, né? Assim, mostrar mais. Que eu lembro, da época que ela estava no Barueri, que ela foi a segunda melhor passadora da Superliga, só que ela jogava com a Mayra, que era alguém que pegava muita quadra. Só que agora vai ser difícil ela encontrar isso, né? A não ser na seleção, que tem a Gabi. Então, ela tem que se entregar mais um pouco ali, porque a Penha, por mais que ela tenha ido bem na recepção temporada passada, só que ela não passava tanto, porque a Natinha e a Mayra pegavam muita quadra. Então, assim, a Naeme, eu acho que ela vai ter que se entregar mais um pouco no passe, porque a Penha precisa estar livre para rodar, né? Porque se ela não ficar livre, o Minas vai sofrer muito, porque aqui isso não vira bolas altas, então não vai sobrar para a Penha. Então, a Penha tem que estar mais livre no passe para poder atacar. E entre as Libras, eu realmente acho que a Natinha é a melhor da Superliga, não tem por onde, só que eu estou gostando tanto da Laís quanto da Paulina, eu acho que elas estão crescendo. a Paulina fiquei na dúvida se ela ia aguentar sem atitular, porque ela não fez um bom paulista, só que ela está crescendo a cada jogo, então a gente vê o trabalho do Zé no Barueri, com as Libras, como ele faz as Libras do Barueri jogar, porque a Naeme e a Natinha jogaram lá, jogaram muito, e agora a Paulina, que eu não achava que ia crescer tanto assim, e já cresceu bastante. Então, assim, eu acho que a tendência é ela crescer. Por outro lado, a Lele, eu acho que ela ainda precisa melhorar muito no passe, porque muitas vezes no jogo contra o Bauru, ela que era o alvo do saque, o saque estava sendo diretamente nela, e o Guilherme estava falando isso para ela há alguns tempos, eles estão sacando em você e tal, só que a gente também, por outro lado, a Lele é muito nova, ela tem o quê? 20 anos. Onde é que essas outras Libras que a gente está falando hoje estavam com 20 anos? Nenhuma era titular, assim, né? Acho que só a Natinha, talvez naquele SESI... A Natinha jogou no SESI São Paulo com as 90 e a Lorene, né? Isso. Então, só talvez a Natinha, mas as outras, eu não lembro, assim, com a idade da Lele sendo titular. Então, assim, eu acho que para a idade dela, ela já faz muito. Então, assim, eu acho que a tendência é ela crescer muito. É claro que ela vai evoluir muito no passe, mas na defesa, eu acho que ali ela está brigando, se fosse só estatística de defesa, talvez a Lele fosse a melhor defensora da Superliga. mas a questão de passe, eu acho que ela ainda precisa evoluir mais pela idade, né? Eu acho que ela vai crescer muito ainda, mas eu acho que a Natinha é a melhor líbero do Brasil, assim, no momento. Então, assim, a briga para a seleção brasileira vai ser forte, né? Vanessa, já que você está muito envolvida ali com a família Osasco, você está sempre ali, a Camila, eu estou desatualizado, a Camila Bright, ela vai voltar a jogar? A Camila, nesta temporada, ela é embaixadora da equipe. Eu não sei se ela tem contrato para a próxima, Felipe, isso eu não sei mesmo. Mas ela, estando apta a jogar, imagino que ela jogue no Osasco. Eu fiquei curioso agora. quando anunciaram a Natinha, eu até perguntei para o Cacá, Cacá, como que fica a cabeça de uma jogadora sabendo que ela vai jogar uma temporada, né? Porque a Natinha, se a Camila Bright voltar para o Osasco, ela vai buscar outra equipe, certamente. E não vai faltar a equipe para ela, jogando o que ela está jogando. Ela já vinha sendo a melhor líbero do país desde a última... Não, a Bright estava melhor. Eu ia falar besteira aqui. Lucas, no jogo do Pinheiros e Barulho, mas ela jogou muita bola com a camisa do Sesc, jogou muita bola. Tanto que quando ela se lesionou, o time sentiu bastante, né, Romário? Porque a Camila Gomes não chegou no mesmo nível que a Natinha. Sim, e a Camila Gomes ainda se machucou, né, naquela quadra amarela. E aí entrou a... A Marcela. A Marcela, né, que vai sempre muito bem. Lucas, no jogo do Pinheiros e Barueri, a Kika estava belíssima pedindo para ser notada pelo Zé Roberto. Eu gosto bastante da Kika também. Acho que a gente de Líbero está bem servido, né? Liv, Felipe, você vai falar do italiano? A gente está com o tempo estourado já. tem algo a trazer em dois minutos, Felipe? Rapidinho. Assim, do italiano, eu, dessa última rodada, fiquei muito curioso para ver o jogo. Eu assisti o jogo entre o Conelliano e o Milano, né, que é o antigo Monza. Esperava que fosse um jogo um pouco mais pegado, né, combate... Mais pegado, né? Porque o Monza teoricamente fez uma equipe, se reforçou bem, né, mas deu na mesma, né? O Conelliano ganhou de 3x1, vencendo os sets até de 25x14. A Raque está numa porcentagem de ataque altíssima. Ela se casou muito bem com a bola da Volosch, porque ela, eu acho que ela é mais jogadora de levantamentos rápidos, entendeu? E ela, ela vem forte na bola, ela vem tacada marretada na bola. O Scandite ganhou do Chieri, eu acho que foi uma vitória importante, né, de 3x1, na casa do Chieri, porque não é fácil você jogar na casa do Chieri. O Chieri é um ginásio bem pequenininho. Eu nunca fui no Osasco, mas assim, pelo que eu vejo, parece ser o do Osasco. O Osasco parece ser um ginásio bem pequeno, não? Ali no Osasco cabem 4.500 pessoas. mas assim, pequeno assim, em relação à proximidade das pessoas, às jogadoras ali, muito em cima. Sim, dá pra ver bem. Exato. A Vila Leopoldina, é excelente pra ver jogo. Você vê muito bem na Vila Leopoldina. É, no Chieri é a mesma coisa. O Chieri você passa assim do lado, do seu lado, tá sentado um Azul, tá sentado uma Brenda Castilho. Você escuta a conversa, né? Nossa Senhora, aí eu fiquei pé da vida de não poder ter ido por esse jogo, mas enfim. E aí elas ganharam, eu vi o jogo, o Azul foi a MVP, mas ainda tá remando pra chegar à sua melhor forma, porque ainda você vê, né? Muito ataque dela defendido, né? Ainda sem muito ritmo de jogo, mas assim, eu acho que ela, quando aquela mulher entrar em forma, vai ser pesado. O zunzunzun do momento aqui na, não somente na Itália, mas na Europa, é quanto a essa roda de cadeira entre os técnicos das seleções, né? Porque tá muito se falando aqui, ainda não foi definido nada, mas tá muito se falando aqui que, por exemplo... Mas antes também tá balançando, né? Pois é, menina. Não, tá muito se falando aqui que, além dele, por exemplo, a Turquia vai voltar o técnico do Exacibat, né? O Akbas. O Giovanni Guidetti vai voltar pra Holanda. O David Mazanti vai pra Turquia. Tá aquela, né? aquelas vozes de mercado assim, que a gente não sabe com exatidão o quanto isso seja verdade ou não, mas eu já vi em dois ou três sites e tá essa intenção. O Guidetti é um dos um dos melhores técnicos italianos e não dirige a Itália. Isso é muito curioso, né? Ele não se dá bem com a Federação Italiana porque é um técnico que deveria estar sendo cogitado pra Itália feminina. Ele é muito superior ao Mazanti. Eu fiz com o Kaká Bizock na última semana, a gente gravou um programa especial pros nossos assinantes aqui do YouTube, pros membros, e o Kaká falou que ele achava que poderiam, quem poderia assumir a vaga ali do Guidetti na Turquia, já que só tem dois anos, né, pra Paris, tem que ser um técnico já pronto pra pegar essa equipe e classificar pra Paris. Ele falou que ele colocaria o Máximo Barbolini, que já foi ter essa experiência com seleções e já trabalhou na Turquia, ou o Marco Aurélio Mota, que levantou essa Turquia. Pois é, mas eu vou falar uma coisa pra ti. O Marco Aurélio Mota, eu tiraria dessa corrida, porque o Marco Aurélio Mota, eu não vejo ele tão, ultimamente, ele não está tão envolvido na dinâmica, nesse sistema do vôlei feminino internacional. O Máximo Barbolini, eu já gostei muito dele no passado. eu vejo ele um técnico um pouquinho ultrapassado. Você vê, pelos tempos técnicos, umas indicações assim que, sabe, muito cruas, entendeu? Ele, eu acho que ele já foi melhor. Mas, enfim, de qualquer forma, ele é um técnico com muita experiência, já viveu muita coisa, sabe muito de vôlei, então, assim, pode ser uma boa. Mas a questão do Giovanni Guidetti com a Itália, eu não sei, já falaram isso no passado, porque as pessoas ficaram muito surpresas quando o Davi de Mazzanti assumiu a seleção italiara, porque o Davi de Mazzanti, quem era o Davi de Mazzanti? A gente conhecia o Davi de Mazzanti porque ele era o marido da Serena, ele é o marido da Serena Autolami. Exato. Mas, assim, não foi um técnico que ganhou grandes coisas em nível de clube, não ganhou, era assim, ele, há alguns anos atrás, ele era técnico, ele trabalhou no Conelliano, mas, assim, não é aquele técnico que estava à frente, por exemplo, você vê, né, o Vafi ganhou mundial, quem era o técnico? Giovanni Guidetti. O Perugia, dos anos 2000, quem era o técnico? Máximo Barbolini. Entendeu o que eu quero falar? Então, assim, não era esse técnico que guiava equipes a grandes títulos. E as pessoas ficaram muito surpresas quanto a isso. mas o Giovanni Guidetti é um, é muito bom técnico, eu gosto muito dele, né, não é, não é muito simpático, né, é um, é um técnico que é linha dura, que não te, não te manda recado, né, ele se quiser dizer de cara mesmo, entendeu? Seja quem for, e às vezes isso pode incomodar, né, ele é um técnico que ele é muito assim, cara crachá, né, como diz aí no Brasil, cara crachá, cara crachá, ele é muito assim, entendeu? Então, se ele tiver que dizer, e às vezes, né, você trabalha em algumas, algumas empresas, algumas federações, que você às vezes tem que, e às vezes você não está tão apto, né, a fazer isso. Então, enfim, são coisas que eu também não sei, é o certo, né, eu já ouvi muito esse suzuzum, não sei se é verdade ou não. Ah, eu espero que a Itália mantenha, ou mais antes, tomara que mantenha, eu deixo a mazante lá. Tiago, muito obrigado pela moral, Vanessa, que nos encontremos nas arquibancadas ano que vem, e dos times de baixo, como Maringá, Brasília e Pinheiros, quem pode surpreender? Coloca aí no seu cravado a Pinheiros, aposte no Pinheiros, tá certo? Ah, eu também, eu também, o Pinheiros. Ali é uma equipe, eu acho o Pinheiros muito equipe, sabe, a Mara como capitã, a Mara deu essa, né, essa levantada, a Nayane, né, tá jogando bem, a Ednara tá jogando bem, eu acho um time muito encaixadinho, talvez não seja um time com tanta experiência, né, pra chegar ao final e ganhar, porque, gente, você chegar ao final e ganhar, você tem que, ter vivenciado, né, que é assim, você chegar ao final e ganhar, não é tão simples, tem muita coisa envolvida, tem a cabeça, tem o psicológico, enfim, mas voltando pra Europa é isso, Vanessa, é testar esses umzumzum, e acho que nesses próximos dias aí, a gente vai ver quem vai assumir quem. E tem até gente falando, né, que na Turquia dessa vez, aí vai voltar a Nery Manozoi, vai voltar a Libero, a Gizem, que joga no Fenerbahçe, enfim. Curiosamente, sim, Pinheiros, está muito legal de assistir, parece time asiático, de tanta disposição na defesa, a gente até brincou hoje mais cedo, no Mais Vôlei, por favor, está disponível aqui no nosso canal, que Pinheiros contra Barueri, foi uma espécie de Tailândia contra Japão, um jogo de muitas defesas, neste momento, era pra estar rolando Brasília Vôlei, contra Sede São Paulo, mas o jogo está paralisado por falta de luz no ginásio, o CBV. Que vergonha, CBV, não começou nem a temporada de chuva ainda, ontem também tivemos problemas, lá no ginásio do Paulo Skaff, do SESI Vôleibauru, com aquela chuva entrando pela área aberta, mas vamos agradecer também ao Romário, por ter estado aqui, obrigada, viu, Felipe, por você ter vindo, obrigada a você, Romário, também por ter vindo. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Você tem dois sinais. Quem? Eu, Felipe? É você. Todos os dois. Depois a gente vai voltar para o Felipe. Ah, sim. Então, Vanessa, boa noite, boa noite, Felipe, espero que a próxima rodada entregue jogos melhores, porque essa última rodada não foi tão boa, tirando esse jogo do Pinheiros e Barueri, realmente, muitas defesas, as opostas entregando muito, apesar de achar que as ponteiras do Pinheiros precisam ajudar um pouco mais a Dinara, porque ela fica muito sobrecarregada, principalmente nos finais de sete, mas foi um grande jogo, espero que os próximos jogos... Eita, Vanessa caiu. Espero que os próximos jogos dessa... dessa próxima rodada seja melhor, tanto no masculino quanto no feminino, porque o masculino também esperava um jogão entre Cruzeiro e São José, e não entregou nada. Então, vai ter jogos bons aí no masculino na próxima rodada, então espero que seja bom, e que alguém avise a CBV, né, para tirar esse jogo de domingo, 9 e meia, porque não tem condições nenhuma, desse jogo 9 e meia, a gente já assiste com o olho aberto, eu estou fechado já com sono, então espero que melhore, né, porque amanhã tem um jogo, quarta eu acho que tem um jogo, quinta tem um jogo, aí sábado e domingo são 3, 4 jogos, entendeu? Então assim, poderia mudar essa tabela, né, e melhorar esses horários, né, mas bora torcer, né, para que melhore aí os jogos dessa próxima rodada. Aqui na Itália, Vanessa, os jogos são até 8 e meia da noite. Até as 8 e meia? Exato, até começa às 8 e meia, né, aí acaba às 10, 10 e meia e tal. Mas é porque é a Liga Independente, né, Felipe, os clubes que têm a autonomia sobre a grade, aqui as emissoras que acabam mandando na tabela. Pois é, espinheiros tem muito volume de jogo, bem Japão, apelidei elas de esporte, clube e liberdade, gostei aí do trocadilho. Bom, continua com a falta de luz lá no ginásio do SESI Taguatinga, em... É no SESI Taguatinga, né, que eles estão jogando isso, lá na Cidade Satélite. Uma pena, porque o Brasilia Vôlei quase não tem jogos televisionados pelo Sport TV, quando surge uma oportunidade, está sem luz lá no DF. Mas, Felipe, obrigada também por você ter vindo. Obrigado a você. Sempre tem informações de fora, melhoras, hein, Felipe? Tomara que você... Ai, Jesus, eu espero. que você consiga negativar rápido aí o caso da Covid. Exato. Não, mais que nada, porque, assim, mas foi uma questão de você poder sair, né? Sair, trabalhar e tal, porque, olha, é um tédio. Por mais que você encontre coisas para se fazer em casa, mas é um tédio. Você está em casa, enfim. Mas, assim, agradeço. Mas é bom, viu? Que nem você falou, é bom para arrumar roupas, para ler um livro, para ficar óbvio. Mas eu já botei tanta roupa para fora, Vanessa, que daqui a pouco eu vou ficar nu. Não sei, mas... Mas, enfim. Só uma última coisa que eu queria falar para vocês. Eu não sei se... Acho que vocês viram, assistiram e tal. Eu me emocionei, porque, assim, eu a conhecia, mas, assim, alguns detalhes dessa vida dela eu não sabia. Vocês viram a última homenagem dos filhos da Isabel no Fantástico? Nossa. No YouTube. Eu vi que teve, verei. Exato. Dá uma olhada. Demorará, acho que dura, né? Dez minutos e tal. E muito, muito interessante esse depoimento dos filhos, da própria Jaqueline, que é a pessoa com quem ela viveu quase 40, mais de 40 anos de amizade e tal. E essa força dessa mulher, essa força... Menina, eu não sabia não. A mulher casou cinco vezes. Uma segunda Gretchen, né? Casou cinco vezes, namorada. Ela amava a vida, né? Ela viveu muito a vida dela. Ela amava. E uma coisa que uma das filhas dela falou, eu acho que é a mais velha, a cineasta, né? A Pilar. A Pilar, exato. Falou que com ela não tinha essa coisa, não. Partiu, deu uma oportunidade por aí, arrumou a mala, vamos embora. Cada um pega na mão, um pega na mão, não solta a mão, não. E vai se embora, entendeu? Então, esse estilo de vida, essa coisa de não se abater e com ela não tinha tristeza. Tá, meu Borocochô, levanta, vai dar uma caminhada, vai dar um mergulho, porque morava no Rio, né? Era muito assim. Então, assim, eu... Nossa, que coisa. É bem... Foi uma perda... Eu continuo a dizer, uma perda bem, bem, bem... Tanto que ela furou, a Isabel furou a bolha, né, Felipe, aí do vôlei. Ela foi homenageada por tudo que foi gente. Pedro Bial escreveu um texto lindo sobre ela. Vi, vi. Casagrande, ele... Políticos falando sobre ela, vários esportistas, Casagrande, muita gente falando sobre ela. Pra você ter ideia, o Pedro Solberg não estava na entrevista, porque a Carol, né, falou que ele está tão mal, né, porque ele era um menino dos olhos dela. Ele está tão mal que ainda não se recuperou. Ai, Jesus, eu espero que, né, alguma força divina dê o conforto necessário, porque é complicado, viu? Só o tempo mesmo pra curar essa perda, essa dor, né? A gente deseja tudo de melhor pra essa família e agradecer por ter tido a Isabel aqui no Brasil com a gente. Bom, é isso, gente. Mas muito, muito obrigada. O Renato fala assim, ela viveu realmente a vida... Eu até coloquei esse trechinho lá no nosso Instagram, não sei se vocês viram, ela contando como que surgiu o convite pra fazer a capa da Veja lá nos anos 80, no boom do vôlei brasileiro. E ela falou, ai, gente, mas era minha folga, eu queria ir pra praia. Ela era assim, né? Ela viveu muito, muito a vida dela. Mas fica, mais uma vez, eu faço o convite aqui pra vocês verem. A gente colocou três horas de entrevista com ela aqui no nosso canal. Quando vocês tiverem a oportunidade, fiquem, sejam muito bem-vindos aí nos nossos conteúdos, está certo? Romário e Felipe, muito obrigada. Eu só queria fazer uma última pergunta, bem rapidinho, pra gente terminar, que me deu agora o instalo. Você colocaria quem na Turquia? Que técnico, Felipe? Pra Turquia? É, disponível no mercado, tá? Quem que você poderia? Ah, disponível no mercado... Nossa, você me pegou, Vanessa, agora. Então eu vou jogar a bola pro Romário. Eu colocaria... Eu colocaria... Eu deixaria... Assim, eu posso dizer, eu posso falar a verdade, sinceramente. Olha, eu acho que o torcedor, em geral, Vanessa, é muito, é muito... Não é desagradecido que eu quero falar a palavra. É muito ingrato. Porque, gente, as pessoas falam do Guidetti com a Turquia. O Guidetti, quando ele assumiu a Turquia, a Turquia ocupava, simplesmente, a 15ª posição no ranking mundial. A Turquia não sabia o que era chegar numa semifinal de um europeu. Depois que o Guidetti assumiu a seleção da Turquia, continuou não ganhando do mesmo jeito, mas continuou chegando a uma semifinal. Continuou chegando... Fez final de campeonato europeu, fez quase ganhando da Sérvia, chegou a um 5º lugar na última Olimpíada, que não é pra pouca coisa. Então, assim, eu, eu, particularmente, deixaria ele. A questão também é uma outra coisa, né? Porque, assim, eu deixaria ele, mas eu dizia assim, o Guidetti, mude um pouquinho esse seu humor, mude um pouquinho e faça entrar a Nery Manzoy, deixa entrar outra, entendeu? Assim, com alguns, com algumas cláudulas. Mas, assim, eu acho que ele é muito bom. Ele elevou muito o vôlei da Turquia em nível mundial, entendeu? A Turquia hoje tá entre as 5, 5, 6, eu acho que é o vôlei mundial. A Turquia não tinha ido para os Jogos Olímpicos do Rio, né? Pois é. Ele levou a Turquia para Tóquio, levou a Turquia para a final de Liga das Nações, final de Campeonato Europeu. Pois é. O Francisco acha que o Paulo Coco poderia ser convidado. Anilson, Bernardo, poderia ir. E para você, Romário, eu pensei, eu pensei nos nossos devaneios, né? Eu pensei, você já pensou Giovanni Guidetti sendo técnico da seleção pós-Zé Roberto? Porque o Zé Roberto já anunciou que sai após 24. O Paulo Coco fala inglês, Vanessa? Eu acho que fala inglês. Porque ali você tem que falar inglês, né? Na Turquia. Ele já treinou o Múrcia lá da Espanha, né? Ele já trabalhou fora. Ali é um Portunhão, um... Não, mas ele tinha que lidar com a Glynka, com a Socoloma, com as Gringas. Acredito que falem sim. O pessoal falando do Bernardo aí, não, deixa eu me casa. Ele já está passando raiva no Sesc, ele não tem mais idade, ainda vai passar raiva com o Smiloglu e o Baladinho? Não, deixa ele ir só passando raiva no Sesc. Eu, assim, eu torceria para o Bernardo por uma questão disso, né? Porque eu acho que o técnico que vai para ali não vai ganhar pouco, né? Não vai ganhar pouco mesmo. Mas será que aquelas... O Felipe falou sobre essa questão do gênio, do Guidetti. Talvez tem que ser um técnico mais paisão, será? Maleável. Mas assim, também tem, do mesmo jeito, também tem que ser um técnico que dê uma acordada, viu? Porque aquelas jogadoras, aquelas jogadoras turcas tem momentos que, pelo amor de Deus, dá vontade de dar uma chacoalhada, dizer, né? Acorda para Jesus, porque... Mas vocês viram a declaração do presidente da Confederação Turca, o que ele falou? Ele falou que ele espera resultados melhores, porque, assim, meio que desprezando os adversários, sabe? Colocando como se a Turquia fosse uma grande força. Aí eu até coloquei no Twitter, assim, que um dos problemas da Turquia é que eles não sabem a posição que eles estão no vôlei, porque o Campeonato Turco passa uma imagem que não corresponde, né? Apesar do Campeonato Turco ser muito disputado, se a gente for pegar as principais jogadoras de cada time, não são turcas, são estrangeiras. Então, assim, passa a ideia que a Turquia é uma grande força, só que, na verdade, não é. Eles estão caminhando ainda, sabe? Então, assim, eles querem resultados, por exemplo, finais. Claro que toda seleção quer finais, mas, infelizmente, a Turquia está longe de uma China, de um Brasil, dos Estados Unidos, de uma Itália, de uma Sérvia. E eu acho que o Guidete, ele estava fazendo, assim, um bom trabalho, apesar desses problemas pessoais que ele não sabe separar. E agora eles vão ter que procurar um técnico disponível, que esteja no radar mundial, porque o tempo é muito curto. E, assim, eu imagino, talvez, se eles pudessem tirar o técnico de outra seleção, como o Felipe falou, é muito de dinheiro. Por exemplo, o Marcos Kvyek, talvez ele vá ganhar na Turquia, tipo assim, o dobro, o triplo do que ele ganha na República Dominicana, e com a estrutura bem melhor. Eu não sei se ele abandonaria o projeto da República Dominicana, mas, assim, em questão de investimentos, a gente sabe que nem se compara, porque, infelizmente, a República Dominicana, ele mesmo fala, eles ainda sofrem com a estrutura, enquanto a Turquia já tem uma estrutura pronta. Então, assim, poderia ser alguém que eles poderiam fazer essa proposta. Como o Felipe falou, é muito dinheiro. Não sei se ele iria recusar por ele ter esse projeto na República Dominicana, porque se pegar um técnico que não está ali no radar, talvez não acrescente muito, porque, por exemplo, o Paulo Coco seria uma boa opção, mas eu não sei se ele iria largar esse projeto, que talvez ele pense no futuro de, quando o Zé sair, ele ia assumir. Então, assim, eu não sei, mas eu acho que poderia ser o Mazante, já que tem muita gente falando que... Não, tem muita gente falando. Deixa ele na Itália, deixa ele na Itália. Não, mas é bom que afunda a Turquia de vez. Sabe o que eu estava pensando, Vanessa? O Terzic, porque se a gente for pegar, ele está, teoricamente... A Búcia vai faltar quando? Isso, entendeu? Ah, você viu o técnico, o Thomas? Do finlandês, ele foi para o Canadá. Ele já lavou a seleção masculina. Isso, porque o Terzic, ele não vai. Mas ele não é bobo, ele vai estar lá, ele está com o cargo dele, quietinho, está ganhando o salário dele, não disputando o campeonato internacional, o que é que ele quer mais da vida? Vai pegar a bucha que é a Turquia. Mas eu vou... Tem até um Golden Seter comentando, olha só, a Luana falou assim, o Bernardinho iria infartar com aquelas bombeiras do Júlio de Campos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu, Vanessa? De todos vocês, o técnico que for ali, tem que ser, eu acho que tem que ser um técnico de ponta. Um técnico que já ganhou muita coisa. E só tem dois anos, Felipe, para classificar. Que já ganhou muita coisa e coisas importantes, entendeu? Porque se você... Com todo respeito com o Marcos Kiviek, o Marcos Kiviek, para mim, é um ótimo técnico. Mas o Marcos, pelas pretensões da Federação Turca, ele quer levar a Turquia para a final do Campeonato Mundial, para a final de Olimpíada. O Marcos Kiviek elevou o vôleibol dominicano, mas não elevou, não elevou, o vôleibol dominicano não chegou ainda a uma semifinal olímpica. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, eu acho que um técnico tipo o Bernardinho, o Zé Roberto, um Karte Kirelli, uma Lampin, se tivesse ainda em atividade, mas não está. Não é isso. Os turcos no Twitter estão sonhando com três nomes. Zé, Kirelli e Lampin. Eu falei, gente, isso nunca vai acontecer. Primeiro que o Zé nunca vai largar o Brasil, o Kirelli não vai largar os Estados Unidos. E a Lampin, na época da aposentadoria, ela falou que ela nunca mais iria treinar outra seleção, porque ela se sentia muito mal quando eu treinava os Estados Unidos e tinha que enfrentar a China. E ela se aposentou da seleção chinesa. Questão de dinheiro não é, porque a China pagaria muito para ela. Eu falei, gente, eles ficam sonhando com cada coisa assim. Até parece que o Zé ia largar o Brasil para treinar a Turquia. Eu acho que o Zé Roberto não largaria nesse ciclo. De repente, num próximo ciclo, poderia estudar. E é muita pressão. O Matheus quase, quase nem classificou para Tóquio, pelo amor de Deus, mas classificou, o importante que classificou. E ficou em... E quase ia para uma medalha, se não tivesse deitado para a Coreia. Curiosamente, acredito que o Paulo Coco seja o sucessor natural do Zé Roberto. Não, caso exista a politicagem. Eu não acredito. Não promoveram o Rubinho na seleção masculina. Não acredito que vão promover o Paulo Coco na feminina. Mas ali, além de tudo, Vanessa, é muita pressão, viu? Porque a Turquia, a federação, está depositando tanta esperança. Quantos anos que eles não investem horrores ali? Outra coisa, gente, a questão tem que ser ali rapidinho, viu? Porque, por exemplo, Eda Erden, que é a Central Turca, aquela jogadora de mais representatividade, já está com 35 anos. Nas Olimpíadas, ela está com 37. Não penso que ela vai chegar a uma outra Olimpíada. Não penso. Talvez ela chegue, como Carol Gatais. Mas, assim, as jogadoras estão envelhecendo. Então, o negócio tem que ser para ontem, não para amanhã. E não aparece ninguém, porque, na época da Vienel, eles ficaram falando nossa, por causa da Júlia, da Kiss. Não, mas eles ficaram os trucos no Twitter e ficavam falando nossa, a Júlia, que aí surgiu, que eles não conheciam, a Kiss. Então, assim, são jogadoras jovens e a gente não vê nomes assim na Turquia, apesar de todo esse investimento. Então, assim, o trabalho a longo prazo, cadê esse trabalho a longo prazo? A gente, mesmo com nossos problemas, a gente vê um monte de meninas novas surgindo, né? E cadê essas meninas da Turquia surgindo também? Eu gosto muito do Lavarini, mas o Lavarini está muito bem na Polônia. Eu acho que o Lavarini poderia elevar o turco, né? Porque o Lavarini é muito estratégico e tal, mas ele deixa ali ele na Polônia, enfim, não quero... É, eles vão ter que chegar com um caminhão de dinheiro ali na garagem de alguém, para tirar um técnico grande, assim, de alguma seleção. E tem que ver como o Romário falou, será que esse técnico está disposto a alargar o projeto? Afinal, faltam dois anos até Paris e os classificatórios olímpicos já são ano que vem. Tem que vir com... A Turquia vai ter que vir com um técnico já muito pronto, muito pronto, não dá para arriscar, não. Nossa senhora. E, não, mas eu acho que, na verdade, Vanessa, vai assumir mesmo o Akbas, né? por uma questão mesmo de praticidade, de idioma, né? O técnico do Exasibat. Exasibat, que é exato, que é bem jovem ele. Eu acho que vai assumir ele mesmo, entendeu? Não, não deposito muita, né? Porque ele é muito jovem ainda. Eu acho um risco muito grande. Pois é. Por uma seleção que tem tanta pretensão, você pode colocar o seu ciclo a perder, apostando num jovem que não tem... Você falou do que vier, é que a gente não teve. Romário, segue, por favor, que eu vou expirar. É, é isso. E, e assim, como a gente tinha falado também, o qualificatório ano que vem vai ser muito mais pesado, né? Então, assim, as chances da Turquia não passar é muito forte. Elas quase não entraram, como falaram, e agora, por exemplo, a Polônia cresceu na mão do Lavarini. Então, assim, é uma concorrência bem maior, né? Mas saiu a Rússia, né? Saiu a Rússia, abriu uma vaga também na Europa. Isso, mais, é assim, o qualificatório parece que agora vai ser mais pesado, né? Essa divisão da federação em três, em três sedes e tal. Então, assim, eu não sei como, imagina se elas não se classificam. Pelo que elas estão jogando, pelo menos, pode ser que isso aconteça, né? E aí, imagina o técnico que pegar esse, esse peso e não conseguir, por exemplo, ele é turco, né? Esse, do, do excesso base. Imagina se ele não classifica a Turquia, e o peso, como é que ele vai ficar queimado dentro da Turquia, né? Então, assim, tem todo esse peso também para o técnico que vai pegar esse grande problema. Valência, uma pergunta, o Luiz Omar, ele não estava com o contrato para terminar com o Quênia? De repente... Vou... Não vou falar. Vou falar aqui uma coisa, vou falar uma coisa, assim, só bem genérica. Eu sei que ele, pelo Mundial que ele fez, ele recebeu várias propostas de equipes do Mundial, mas a Turquia não chegou com proposta, não. Mas... eu acho que tem que ser um técnico já com casca, sabe? Porque essa Turquia vai ter que jogar a vida ano que vem, né? Jogar a vida para conseguir essa classificação. O técnico... Ele já ganhou Superliga, ele já ganhou o Campeonato Mundial, enfim, já foi para a Olimpíada, então, de repente... A Gerald, né, jogou ano passado aqui, foi super bem, chegou até a seleção da Turquia na Liga das Nações, mas o Ayrton Cabral, que foi técnico das seleções de base do Brasil, uma vez ele comentou comigo que ele esteve lá, que ele achava a Saquarema um luxo, né? Um baita centro de treinamentos, mas quando ele chegou no da Turquia, ele falou, nossa, como a Turquia investe no vôleibol. Por isso que isso cobra tanto o resultado dessa seleção. Não, Vanessa, eu que estive no ginásio do Vakif Vak e no ginásio do Galatasaray, eu confirmo. Eu já fui a alguns ginásios no Brasil, e não vi isso não, viu? O ginásio do Vakif Bank é uma coisa, é um luxo. O Galatasaray é muito grande, não é luxo, mas assim, é muito organizado, muito... Você vê a mesma coisa, a coisa do limpo, do novo, da cura, da questão de ser bem curada. O Vakif Bank é próprio um luxo. Então assim, né? Você vê por essas questões. É, o Rafa está falando sobre o trabalho na Croácia, né? Ele foi muito mal avaliado na Croácia, pelo que eu andei lendo, o técnico do Iksazibasi, porque a Croácia ficou nas últimas posições ali do Campeonato Mundial. Mas gente, a Croácia, quem é que tem na Croácia se não for Samanta Fabris? Não tem ninguém. que não era para ter ido tão mal, né, Felipe? Mas com o Santarela, eles tinham ido melhor, né? Estavam apresentando um vôlei mais organizadinho. Mas nunca chegaram ao semifinal dentro do time europeu. O vôlei era mais organizadinho, né? Assim, pelo menos... Eu acho assim, sabe? Ficou muito bagunçado. Eu acho assim, o dom técnico se faz também com as jogadoras, né? Eu não acho que ali você... Eu não acho que você consiga tirar leite de pé, né? Olha, E a Croácia ficou na 22ª posição à frente apenas do Cazaquistão e Camarões. Não dá para a Croácia estar nessa posição. Foi muito mal. Eu viria, se eu fosse da Federação Turca, eu investiria num técnico pesado para classificar essa seleção. Felipe? O técnico, o ex-técnico do Fluminense, o... O Ilmer. O Ilmer. Ele está à frente de alguma seleção. De repente, está na seleção de base, sub-19. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Mas o Guilherme, eu acho o Guilherme um bom técnico. Não tem experiência, mas eu acho ele um bom técnico. Eu acho que se fosse início de ciclo, né, Felipe? Ou Romário? Início de ciclo daria para arriscar. Aí tem três anos, quatro anos para trabalhar. Eu estou achando que eles vão chegar com dois caminhões para cima do Bernardo e vai falar e aí, Bernardinho, que esses dois caminhões de euro, que eu acho que é o único nome que eu vejo que é um nome grande e que está disponível. Porque, por exemplo, a Lampin está aposentada. Os grandes que eu considero Zé e Kiraly sem chances de abandonar os projetos deles. E o Lavarini também, como o Felipe falou. Então, assim, o único grande realmente que eu considero grande é o Bernardo que está sem... que está sem, né? Então, assim, eu não sei se ele aceitaria, mas... O Carval também está lá. E o Bernardo casaria bem, viu? Porque o Bernardo é um técnico, gente, como vocês sabem. Ah, mas aí também, se não der esse jeito, pode aposentar a Turquia, viu? Porque se o Bernardo fosse para lá e falasse, bora, dá jogo aqui. Se não der esse jogo, acabou. O Bernardo é acostumado à pressão. Ele é acostumado a apresentar resultados positivos, né? Ele tem muito respeito, muito respaldo e as jogadoras que trabalham com ele crescem e, ó, aquelas jogadoras da Turquia precisam disso. O Bernardinho é mestre na questão mental. Fala inglês como ninguém, porque ele fala inglês bem, não fala aquela coisa de buka, desondete, não, ele fala inglês bem. Então, assim, tá, tá, Romário, eu tô contigo no ar, eu acho que... Não, é isso, eu não sei. Eu ia torcer para a Turquia. Eu, tá, gente, eu ia torcer para a Turquia. Porque eu gosto muito do Bernardo. Obviamente, se a Turquia não jogasse contra o Brasil, né? E nem contra a Itália. Não, contra a Itália, eu não sei. Mas, assim, era a vez que eu torcer para a Turquia porque eu gosto muito do Bernardo, né? E a gente sempre gosta, né? A gente sempre quer ver o sucesso dos nossos conterrâneos no mundo afora, hein? A Vanessa tá continuando a espirrar, gente. E ele já teve muita proposta, né? Eu lembro de uma época que o Japão tinha oferecido dinheiro, né? Pra ele treinar a seleção feminina do Japão. Tira, Japão. Já chegaram com milhões e milhões de ienes e one, tudo, né? Imagina, né? Já pensou de uma hora pra outra, a bomba explode aí. Bernardo, novo técnico da Turquia. Ó, já pensou? O Marcos, o Marcos Martins tá reclamando. Porque ele disse que são meia hora que você quer acabar live e não consegue porque a gente não para de falar. Por ele falar em Marcos, a gente... Não, é que é um assunto interessante, né? A gente especular aqui. Outro dia eu tava vendo o pessoal da Globo News especulando quem vão ser os ministros do presidente eleito Lula. Aí comentei com a minha irmã. É a mesma coisa do Golden Set. A gente fica lá especulando quem que o Zé Roberto vai convocar, quem que vai ser o novo técnico da Turquia. Eu acho que o Bernardinho tem perfil, hein? Tem perfil. Perfil. Não sei se ele... A seleção mentalmente ela precisa crescer muito. Ela não confia nela. E ele... As jogadoras tecnicamente evoluem com ele, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma palestra dele e tive esse privilégio. Eu falo privilégio porque se você já viu uma palestra do Bernardinho você se transforma ali na uma hora em que ele fala. E ele falou assim que ele se sente frustrado quando uma jogadora chega pra jogar com ele na temporada e sai pior ao final da temporada. ele não consegue colocar essa jogadora num outro patamar. Eu lembro dele ter comentado isso sobre a Bia. Ele usou como exemplo a Bia. A central que jogou com ele lá no Sesc. Mas como o Felipe trouxe aqui todas as características é uma... É um perfil legal, hein? Pra essa Turquia. Também acho. Também acho. E torceria pra ele porque eu gosto muito dele. Já vi uma entrevista já vi uma palestra dele online e é verdade. Eu concordo contigo. depois de uma palestra dele gente você você quer voar. Você se sente capaz de querer voar. Sério. Primeiro você sente uma bosta, né? Porque você tá muito abaixo dele. Depois você fala não, eu tenho condições de ir além. E até de passar confiança, né? Vanessa. A jogadora olhar pro banco e falar olha quem tá me treinando olha quem tá confiando em mim, né? Tipo assim o cara ali que é um dos maiores técnicos da história confia no meu jogo, né? Então assim até pra elas terem uma confiança. Eu acho que seria até um trabalho parecido Romário com o que ele fez na seleção feminina quando ele chegou à seleção feminina tinha essa questão de ser nível intermediário no cenário internacional e buscava dar esse próximo passo, né? Sim. Uma seleção desacreditada também. Uma seleção desacreditada em questão de pouquíssimo tempo conseguiu chegar às finais. Pois é. Mas é isso, meninos. Muito, muito obrigado. Italiano que treinou a Rússia. O Sérgio. O Caprara? Giovanni Caprara. Ah, o Giovanni Caprara o marido da Kirilova. Da Kirilova. Mas ele também está meio fora do circuito, né? Pois é. Ele treinava o masculino agora e você entrar no feminino masculino não, 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 não. Eu acho... Ele já foi um... Assim, eu não sei. Olha, tá. Eu não consigo dar um conceito... É, eu só não quero que o David Mazanti saia da Itália. Deixa ele lá com a Itália. Não pode um técnico melhor para lá, não. O trabalho lá na Turquia é muito mais árduo. É muito mais profundo. Eu tenho mais receios da Itália de achar o rumo. É, mas, Vanessa, vou dizer uma coisa para você, viu? Olha, eu sei porque eu estive lá e a... Ah, o Sérgio Busato. Sérgio Busato. É o que... É o antecessor do... Ele foi até Tóquio, né? Com a seleção russa. É. Mas ele fala muito bem russo e tal. É quase um russo. Eu jurei. Eu falo para ti. Quando me disseram que era russo, que era italiano, eu não acreditei. Porque ele parece... Ele tem um perfil de um russo e ele fala muito bem russo. Porque uma vez eu vi uma entrevista e ele falando russo e tal e enfim. Mas, assim, voltando para as turcas, elas sofrem uma pressão mediática muito alta. As jogadoras turcas, elas são consideradas as estrelas da Turquia. Então, assim, essa questão mediática também é uma questão que influencia muito. Porque são jogadoras também muito jovens. Você vê uma cara curta, você vê uma zerla, você vê a baladan, você vê a... a ultracentral. Então, são jogadoras muito jovens. Eu tive... Agunes, sempre... Elas são estrelas na Turquia. Você... Eu, por exemplo, que estava indo para a parte asiática, você vê outdoors com a Zerra, com o Telecom, a Motorola. Não Motorola, não. A Samsung, entendeu? Então, assim, é pressão ali. Bom, é isso, né, meninos? Queria agradecer, Felipe, Romário. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente até agora. A gente volta amanhã após a SQRJ Flamengo e a Bel Moda Vôlei. Esse jogo começa amanhã às nove e meia da noite. Tá certo? Muito obrigada. E não deixem de comprar brusinhas aí no Saque Viagem. Estamos com Black Friday antecipada. Um beijo, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Felipe? Obrigada, Romário. Até. Obrigado a vocês. Tchau, Romário. Tchau, tchau, tchau.